O Brasil, no ano passado, emitiu R$ 3.160.000.000 em debêntures em fevereiro. Teve que ser oferta pública, aberta ao público, ou seja, qualquer um poderia ter acesso, foi publicado edital, foi notificado junto à Bolsa de Valores, e o Banco Itaú é que foi o agente primário dela, fez o mercado primário para a Petrobras. O Itaú selecionou algumas corretoras, a XP, o Banco do Brasil, etc., para poder fazer o mercado secundário, jogar junto ao público. A remuneração dela teve pré e pós-fixado. Tivemos três séries das debêntures, já vou falar um pouquinho mais, mas como teve três remunerações, foram três séries. Então, vejam que as empresas buscam, para exatamente favorecer o seu fluxo de caixa, capitalizar para os seus projetos e pagar uma remuneração menor no mercado. A Petrobras emitiu para sete anos, chegou a pagar, a oferecer 1,5% mais a NTNB 2035, ou seja, acima de um título que já era muito bem visto no mercado, devido, claro, ao risco que ela obteve, mas conseguiu um capital longo, apesar de pagar acima de uma NTNB, 1,5% ao ano, teve uma taxa muito inferior a qualquer empréstimo, seja BNDES ou de qualquer outro banco. E está aumentando cada vez mais o número de empresas, como vocês veem aqui, para a captação desse tipo de recurso junto ao público. É uma alternativa para investimento de longo prazo, para a formação de renda, principalmente. Temos as debêntures incentivadas. Debênture é renda fixa, então tem a tabela regressiva de R, de acordo com o pagamento do cupom, quando for, quando for periódico, quando oferecer. Elas podem ou não oferecer o cupom. Se for incentivada, ou seja, for algo autorizado pelo governo para investimento de infraestrutura de longo prazo, como, por exemplo, agora os hospitais, como podem ser com hidrelétricas, etc., é autorizado as debêntures incentivadas, oferece isenção de imposto de renda. Só que tem algumas regras. Primeiro, prazo médio ponderado superior a quatro anos. Se tiver cupom, ele não pode ter prazo final de quatro anos. Falamos isso na primeira aula, a respeito dos cupons, diminui a duration do título. Então, ele tem que ter uma duration superior a quatro anos. Tem que ter pagamento de cupom, além de ser proibido a recompra nos primeiros dois anos. Porque se a empresa está pegando financiamento para uma obra de infraestrutura, ela está compromissando todo aquele dinheiro. Então, não pode, claro, dispor do capital para fazer a recompra. A debênture incentivada está sendo até mais comum, desde 2017, exatamente pelos incentivos de poder ter mais participação privada na parte pública. A repactuação, ou seja, quando a empresa tem problemas de pagamento das suas debêntures, dos seus juros ou principal, ela aciona o agente fiduciário, que é o representante dos investidores. Então, ela tenta oferecer uma renegociação, uma repactuação, para poder adequar ou readequar as condições de pagamento dos seus juros ou principal. Bom, pode ser aceita ou não pelos debênturistas. O agente fiduciário vai entrar em contato para verificar a aprovação ou não. Se não for aceita, a emissora é obrigada a recomprar as debêntures e aí tentar uma reemissão. A CBM acompanha muito isso, já que é título de mercado imobiliário, mercado de capitais. Então, isso tem que ser muito bem respeitado. Ok? Então, uma característica das debêntures, elas podem ter repactuação. Pode ter, não é imposto nada. Pode ter ou não imposto de renda. Se forem incentivadas, não tem IR. As normais têm imposto pela tabela regressiva e é cobrado de acordo com a data ou prazo de pagamento de cada cupom. Bom, para ter vencimento antecipado, protegendo o investidor, são dois fatores. Primeiro, quebra de covenants. O que seria covenants? É quando descumpre alguma cláusula previamente negociada. Por exemplo, quando o risco da empresa aumenta, a sua dívida em relação ao seu termo para lucro livre, lucro operacional, é mais comprometida. Isso é estabelecido em acordo, estabelecido em contrato. Se houver quebra por parte da empresa, os investidores têm direito de ter o vencimento antecipado. Cobre também pode ser acionado em caso de troca de diretoria, por exemplo, ou troca de algum problema oriundo de má operação. E o cross default, o risco cruzado? Que é quando a empresa deixa de cumprir algum outro compromisso. Por exemplo, começa a ter atraso em pagamentos de outros títulos e, antes que ocorra na dívida da debênture, eles têm direito de ter o seu vencimento antecipado. É um título que é vigiado pela CVM, a administração do risco é da CVM, então ela que pode decretar ou não esse vencimento ou autorizar qualquer outro elemento. O agente fiduciário, como falei, é o representante dos investidores. Por exemplo, Petrobras, ano passado, como falei, 3 bilhões e 160 milhões, mil reais cada uma. Então, foram emitidos 300 e poucos mil títulos, 316 mil títulos de debêntures, milhões de títulos, perdão. Então, para isso, não adianta fazer uma reunião com todo mundo. É o agente fiduciário, que pode ser uma corretora ou uma distribuidora, um banco de investimento, um banco múltiplo, com carteira de investimento, que vai representar os interesses dos investidores, dos debênturistas, ok? Então, ele é que vai falar em nome dos debênturistas, levar as notificações para eles, para ter aprovação ou não de qualquer coisa que venha a ser negociada ou solicitada pela empresa emissora. Aqui, um contrato padrão da Petrobras, mas lá de 2002, quando ela foi pegar recursos para investir no pré-sal. Então, vejam, essa teve duração de 20 anos. Na época, foi emitido 775 milhões. Vejam que obedeceu o artigo 60 da lei das SA. Então, tudo é baseado na lei. O endividamento é limitado a um percentual... Deixa eu colocar a caneta aqui. É limitado a um percentual do seu endividamento junto à empresa. É comprometido o seu patrimônio líquido. A Petrobras escolheu o Banco Itaú como agente primário, como fazer seu mercado primário. Foi a terceira emissão. O agente fiduciário, quem que ia representar os investidores? Apeitado no distribuidor de títulos. Então, a Petrobras fez com o Itaú mercado primário. O Itaú selecionou os seus agentes para o mercado secundário. O valor nominal, desde aquela época, R$ 1.000. Foi negociado, na época, até com ágio. Tamanha a procura. Em 2002, a Petrobras estava bombando. Estava em franco crescimento. Ano passado, já foi vendido com deságio. Mesmo oferecendo um valor acima. Então, foi colocado no mercado e foi uma briga para vender os R$ 3 bilhões que elas solicitaram. Aqui a data de emissão. Destinação dos recursos. A CVM analisa e autoriza ou não a emissão. É a função da CVM, né? Analisar os títulos de quem faz a emissão deles. Principalmente a Sociedade Anônima Capital Aberta. Falei Sociedade Anônima de Capital Aberta. Existe a Sociedade Anônima de Capital Fechado. São aquelas que têm o capital distribuído em ações, porém não negociam na Bolsa de Valores. Só negociam dentro da empresa Mercado de Balcão, todo o necessário, tá? Aqui vocês vão ver o número de séries. Essa foi série única. Na época, 100% do DI. E foi muito bem aceita. Essa nova do ano passado teve três séries. Sete anos para 1,5% mais a NTNB 2035. Teve uma de sete anos para a NTNB 2045. E teve a de 130% do DI para cinco anos. Então, teve séries A, B e C. As séries servem para distinguir a remuneração. Conversibilidade. Simples. Não conversíveis em ações. Elas podem ser, essas debêntures, conversíveis ou não. Conversível. Se a Petrobras não tivesse dinheiro para pagar, podia converter os valores em ações e efetuar o pagamento. Como está especificado um contrato não conversível, a dívida só pode ser paga em dinheiro. Os valores da Petrobras têm que ser depositados em conta. Ponto final. Espécie. Aí vem as garantias. Essa foi espécie sem garantia. Quirografária. Sem preferência. Temos quatro tipos de garantias. Quanto menor a garantia, é maior o risco. Consequentemente, maior a remuneração. Então, vejam. Garantia real é a melhor delas. Temos bem na garantia. Se for bem imóvel, é feito uma hipoteca. Se for um bem imóvel, é feito um penhor. Então, essa garantia, via de regra, a CBP pedir 130%, 140% da dívida, ela é deixada e tem, então, para o seu investidor uma coisa real em mãos. Garantia flutuante, a empresa deixa à disposição o ativo total da empresa, ou seja, deixa disponibilizado os bens relacionados do ativo para que, em caso de insolvência, os investidores tenham acesso. Em 2013, 14 e 15, a Petrobras solicitou emissão de debêntures e a CBP só permitia com garantia real. A Petrobras solicitou garantia flutuante e não deu muito certo porque os seus bens estavam superfaturados. Não foi autorizado, então ela ficou à deriva, com problema de fluxo de caixa, até no passado, quando foi finalmente autorizada. A garantia quirografária, ou sem preferência, é a que foi do contrato, não tem garantia. Ou seja, entra junto com os quirografários. Os quirografários são os credores oficiais da empresa, eles vão ter acesso aos bens, vai fazer a divisão entre todos os seus credores. A pior garantia subordinada, é subordinado ao capital social da empresa, ao seu patrimônio líquido. Ou seja, não entram aí em si todo o seu ativo, é somente garantia do seu patrimônio líquido. Então, é uma pior garantia porque vocês sabem que, normalmente, em uma empresa, o capital social é muito inferior, muito volátil. Eles podem ou não incorporar os seus lucros e podem ou não realizar para poder aumentar o patrimônio. Debêntures, tranquilo? Debêntures é o principal instrumento que é de uma instituição privada para captar recursos, por ser de longo prazo. Muito interessante para formar renda. Seria o nosso caso da Valéria, né? Ela tem um pouquinho mais de risco para ter um pouquinho mais de ganhos. Só um minutinho, chegou mais um colega. Carina, boa noite. Bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Opa, já me escuta bem, legal. Puta. Vamos lá, estamos entrando nos títulos não financeiros, tá? Lamento. Mas, se você tiver dúvida de algum anterior, você pode me colocar aqui no intervalo no chat, tá? Ou amanhã... Eu estou todo dia aqui às 18 horas, tá, pessoal? Se alguém quiser entrar mais cedo para tirar dúvidas, por favor, fique à vontade. Bom, então, falamos das debêntures, é o principal instrumento para captação a longo prazo. Então, se é de uma grande empresa, como Petrobras, como CSN, qualquer uma delas, a garantia passa a ser mais firme, né? Mesmo sendo quirografada com uma Petrobras, existe a garantia das suas operações. E, então, para a Valéria, seria interessante, na sua formação de renda, arriscar um pouco em debêntures para ter um ganho maior, né? Com um risco um pouco menor. Um pouco maior, né? Tem o risco de crédito, mas... Ricardo, boa noite, bem-vindo. Ricardo, né? Boa noite. Boa noite. Eita, se você não está me ouvindo, se manifesta. Me escutou, né? Escutou tudo, né? Bom, então, pessoal, depois das debêntures, qual é o título privado que pode ser emitido por elas? Notas promissórias ou comercial papers. Então, vendo esse modelo aqui, você compra isso em uma papelaria. Tem vencimento, tem valor, tem favorecido, tem emitente. Então, é um título financeiro. Pode ser dado em garantia de contratos. É um documento que pode ser executado, ou seja, pode ir para protesto, depois pode ir para a vara cível e tomar bens do emissor. Então, é um documento de garantia de dívida, é um documento de renda fixa, tá? Demonstrando empréstimo a uma pessoa. Bom, as empresas também podem emitir, além de garantia no contrato, podem emitir para negociar no mercado de capitais, para pegar recursos. Qual que é a grande vantagem? Para o investidor, pega um rendimento muito maior, porque a garantia, isso é idioma aqui, né? A garantia, simplesmente, é muito baixa. Pode exigir garantias, né? A CVM, mas, quanto maior o risco, muito maior o retorno. Indicado a clientes conservadores ou moderados. Aqui a nota promissória, é a desvantagem para a empresa. Tem um prazo máximo, se for empresa de capital aberto, um ano, 360 dias. Se for capital fechado, no máximo, 180 dias. Então, é um prazo curto, né? Onde muitos se arriscam de fazer o investimento, ter uma rentabilidade maior, com um risco um pouquinho maior. Tá? Então, pode ser pré ou pós, pode ter ainda alguma correção, não é comum. Tá? É um título pré-fixado, negociado com deságio no mercado de capitais, tá? Ano passado, me chamou a atenção uma do Banco Gábia, lá do Rio de Janeiro, que ofereceu 3% ao mês num título desses, mas era uma empresa de rating C, rating de crédito C. Ou seja, era um risco mais elevado, por isso que eu estava pagando uma taxa maior. Por ser também uma empresa... Ela emitiu por 180 dias, não me recordo se era uma empresa de capital aberto ou fechado, mas era 180 dias e... Desculpem. Era 180 dias. Eu não arrisquei, mas fiquei acompanhando. Pagou direitinho, pagou bonitinho e eu deixei de ganhar os 3% ao mês. Mas é um risco, né? De acordo com o seu rating. Quanto maior o risco, muito maior o retorno. Isso daqui é indicado para empresas capitarem para curto prazo, capital de curto prazo. Agora, tributação. Vamos lá. Falamos até agora de renda fixa. Então, exceto as ações, os fundos de investimento imobiliário, os CRIs, CRAS, vamos lá. Quanto maior o prazo, menor a alíquota. Isso vocês todos já devem saber, né? Então, 180 dias, 22,5%. De 181 a 360, 20%. 361 a 720, 17,5%. Acima disso, 15%. Eu costumo dizer aos meus alunos, como não tem nenhuma prova essa tabela, precisamos memorizar. Que jeito que é mais fácil? Eu gravo o primeiro prazo, 180. Os outros prazos é multiplicado por dois. Então, o limite do segundo prazo é 180 vezes 2. O terceiro prazo é 360 vezes 2. E aí, depois, é acima de 720 dias. Então, é tranquilo lembrar sobre isso. As alíquotas, a maior alíquota, 22,5%. Eu vou pegar esse 2,5% e subtrair de cada uma delas. Então, se eu decorar a primeira linha, eu já tenho as demais de maneira fácil. Renda fixa, quais são as características? Falamos ontem, né? Somente sobre o valor do rendimento. Somente no resgate. Exclusivamente na fonte. E tem IOF nos primeiros 30 dias. Detalhe, né? IOF, vamos falar ainda mais à frente. Mas IOF é até 29 dias que é cobrado. Cuidado quando insinuarem sobre IOF 30 dias. 30 dias já está liberado. Não é acima de 30. Ok? 30 dias já está liberado. Bom, vamos lá. Vamos ver o que caberia de renda fixa para a Valéria. Ela precisa de rentabilidade, certo? Mas também tem que analisar tributação. A reserva de emergência dela tem que ser curto prazo. Se lembram? Tem que ser até um ano. Tem que ter alta liquidez. Então, produtos isentos podem ser interessantes. Vimos LCI, vimos LCA. Apesar da carência de 90 dias, seria interessante ela aplicar nisso e ter um outro capital numa operação de maior liquidez. Então, aqui estaria isenção para ela. Para compor patrimônio, quais casos teríamos isenção de imposto de renda? As debêntures incentivadas, certo? Haverão outros itens na renda variável, mas em renda fixa, o mais indicado para ela, para compor renda, para patrimônio, são as debêntures. Para as reservas de emergência, LCI, LCA, que tem baixíssimo risco e também indicado para reservas de emergência. Além disso, tem os títulos públicos federais, que vimos logo de início, temos os CDBs. Então, tem muitos produtos aqui já para poder oferecer para a Valéria, para a reserva de emergência, para a formação de renda e também patrimônio. Tranquilo essa parte de renda fixa, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto. Agora, nós vamos entrar num espaço, vamos dizer assim, mais agressivo. Agora, vamos ver os de instituições não financeiras, que têm um risco maior e têm, curiosamente, isenção de imposto. CRI e CRA, certificados e recebíveis imobiliários, certificados e recebíveis agrícolas. Então, esses certificados, como são investidos em imóveis e agrícolas, sabemos que o imposto de renda é zero. Mas qual que são os riscos aqui? A securitizadora, ela não é financeira, certo? Então, a finalidade é ela adquirir dívidas do setor imobiliário agrícola e repassar, buscar investidores. Então, quem aplica nesses títulos está negociando o tomador do empréstimo. Como é que funciona aqui? Vamos acompanhar esse fluxo. A instituição financeira emite o financiamento comprador. Vou colocar aqui a caixa. A caixa teve problema de liquidez nos dois últimos anos. Foi, para a verdade, nos três últimos anos. Então, ele tinha um problema. E os títulos de investimento imobiliário são longo prazo, 20 anos, 30 anos. Bom, ela emite. Para pegar o dinheiro antecipado, ela busca uma securitizadora. Ela vai vender esses recebíveis dos compradores, dos mutuários, para a securitizadora, que fica dono dessa dívida. Dessa dívida que é longa. Bom, claro que a securitizadora, nisso, pega um elevado deságio. Mas é um jeito da instituição financeira, vamos dizer assim, se capitalizar. A falta de recursos faria com que ela parasse, travasse a negociação. Como, de fato, chegou a travar. Com essa operação junto à securitizadora, ela conseguia fazer um certo caixa. Bom, a securitizadora vai buscar recursos da onde? Dos investidores. Vai emitir CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e vender aos investidores que vão receber remuneração. Ok? Então, os compradores vão pagar as parcelas para a securitizadora, que vai fazer o repasse para o investidor. Ok? Então, a securitizadora aqui está correndo qual risco? Vejam, ela pegou de uma instituição com todas as garantias, tomou dos compradores, teve o seu spread ao captar deles, e está, então, numa situação privilegiada aqui de repasse. O risco aqui são desses investidores quanto à inadimplência ou quanto aos, vamos dizer assim, prazos. Vamos lá. Primeiro, aplicação mínima, 300 mil reais. Não é para qualquer um, né? É só para vocês que são bancários, vocês que são operadores aí, mortais como eu, coitado, né? Risco de liquidez, porque não tem resgate antecipado. Não tem como chegar aqui para o comprador e falar, olha, paga tudo, né? Quita a dívida. Não. Risco de crédito, que é não receber o dinheiro. Primeiro, apesar do imóvel estar em garantia, quem aplica na renda fixa quer o imóvel ou quer juros? Quer os juros. Ele quer ter o lucro, né? Oriundo de uma operação financeira, não de uma operação imobiliária, né? Ele não quer o imóvel. Atraso na entrega da obra. Aqui, quando é feito um financiamento de bens em construção, é muito comum nos shoppings acontecer em missão de CRIs. Ah tá, tem uma dúvida aqui, obrigado. É a diferença entre LCI e CRI do Alberto. Vamos lá. Alberto, de cara, a gente pode falar que a LCI tem garantia do Fundo Garantidor de Créditos, ok? É um título que lastreia a operação imobiliária, né? Os empréstimos imobiliários. É emitido pelos bancos, certo? Então, tem uma garantia do banco, das operações de crédito e também do FGC. A CRI já não tem isso. Quem emite a securitizadora não é o banco. Então, de cara, se eu aplicar 300 mil, eu posso ter risco de crédito, concorda? Não tem garantia do FGC e é, vamos dizer, eu posso repassar no mercado secundário. Já no banco, depois de 90 dias, eu posso ter liquidez a qualquer momento, ok? Tirada a dúvida? Beleza? Obrigado. Então, o risco da CRI é muito maior que a LCI. Então, tem que oferecer um retorno maior, né? Atrás na entrega da obra. É comum as CRIs buscarem recursos para as pessoas que, vamos dizer assim, os empreendedores de shopping. Não sei se vocês conhecem aqui, na minha região, Itacoaquistão ou Itacoaquicetú. É uma cidade aqui da grande São Paulo, né? Muito grande, mas é uma cidade antiga até, mas com certos problemas. O Antônio Veronese Neto, que era dono da Universidade de Guarulhos, resolveu criar um shopping aqui. Que banco iria financiar um imóvel em construção? Ainda mais comercial. Difícil, né? Então, ele contratou uma securitizadora, ele vendia a prazo, ele oferecia para os mutuários um prazo de 10 anos e vendia essa dívida para a securitizadora, que emitia a CRI para buscar recursos para fazer essa compra. Um grande detalhe. O Veronese comprava essas CRIs como pessoa física, né? E vendia o crédito imobiliário da pessoa jurídica, a construtora dele, para a securitizadora. Ou seja, ele ganhava dos dois lados. A grande vantagem, o que ele investia, os milhões que ele investiu, era isento de imposto de renda, certo? E ainda ganhava o seu spread na venda do imóvel. O shopping já está funcionando, ele está muito bem obrigado. E ele todo satisfeito lá, que já teve o dinheiro antecipado dele mesmo, numa aplicação que ele colocou isenta de imposto de renda. Então, esse risco aqui, ele deixou de correr, né? O risco de contraparte. Uma vez que se demorasse para construir, ele estaria sossegado. E o risco? O risco de mercado. O mutuário aqui, o valor do imóvel, o CRA, Certificado de Recebíveis Agrícolas. É igual a CRI, só que é para o agronegócio. O maior emissor é o Banco do Brasil, que para financiar seu crédito agrícola, busca recursos junto à emissão de CRAs. Também isento de imposto de renda, também, nesse caso, como é uma securitizadora, ele perde o... Perdão, o Banco do Brasil emite LCA, o CRAs é uma securitizadora, não tem a garantia do FGC. Aliás, aqui é bem radical, somente securitizadoras podem emitir certificados de recebíveis imobiliários ou agrícolas. Onde é que é interessante aqui? Fazer patrimônio, receber aluguel, quer dizer, se a nossa Valéria preferisse aplicar esse dinheiro e, em vez de receber aluguel, ficar recebendo esses recebíveis, recebendo os juros da CRI, seria interessante. Teria o risco de crédito, mas teria o risco de liquidez também, mas teria uma rentabilidade maior do que o próprio imóvel. Também interessante para a aposentadoria, se tiver foco no ganho de capital, de poder fazer a guarda dele, esperando a finalização. alta rentabilidade aqui, porém, alto risco, como vocês viram. Imóveis e agrícolas, para pessoa física, 0%, é exerto de imposto de renda. Gravem bem isso, as isenções são muito consideradas no diferencial de aplicações financeiras. Se o seu cliente, se você é bancário, não vai falar de Cricra, mas se o seu cliente, ou você tiver uma corretora, e ele querendo se interessar por títulos isentos de imposto de renda, você vai detonar a LCI e a LCA que ele tem no banco para uma CRI, um CRA, um investimento em imóveis ou agrícolas para pessoa física. Pessoa jurídica não tem jeito. Como é renda fixa, é empréstimo, PJ tem tributação pela tabela regressiva. É fácil lembrar sobre essas tabelas que é só recordar, se é renda fixa, é empréstimo, se é empréstimo, tabela regressiva. Ok? Se não for empréstimo, é renda variável, e aí ou é 15% ou é 20%. Esses itens de imposto vão cair muito, especialmente na avaliação de produtos. Bom, agora vamos entrar no mercado de renda variável. E o primeiro e principal item são as ações. vocês viram que ontem subiu 4,5% devido à estabilidade política do Brasil, à aceitação das medidas. Hoje também tivemos uma alta de 0,30%, mas chegou ao pico de 2,5%, sendo a Luísa responsável por 10% de elevação do seu patrimônio. Então, como é que funciona esse mercado de renda variável nas ações? As ações é a menor fração de uma empresa S.A. de capital aberto. Então, quem adquire é dona de um pedacinho da empresa. Então, não é empréstimo, eu vou ser proprietário, eu vou ter direito à participação dos resultados, principal deles, dividendos, uma parte do lucro, que é distribuído a todos os sócios. Temos as ações preferenciais e as ações ordinárias, que nós já vamos falar a respeito. Onde que é interessante? Patrimônio, com foco nos dividendos, principalmente bancos, eu particularmente tenho há mais de 20 anos ações do Banco Itaú, sempre que eu posso eu vou acumulando um pouquinho, já tenho umas 20 ações dela, e me garante dividendos, me garante uma rentabilidade anual em cima do lucro dela para poder ter uma rendinha lá para poder pagar uma cerveja. Para a aposentadoria também é interessante. Eu já tinha minha previdência de muitos anos do Banco Real, na época era Real, virou Santander, e junto com ela eu decidi jogar um pouco de ações, por isso que eu fui comprando ações do Banco Itaú, que estava em alavancagem, e por enquanto está razoável, certo? Então, é interessante para patrimônio e para aposentadoria. Eu optei pelo Itaú porque é o banco de maior lucro no Brasil já há muitos anos, banco muito sólido e com decisões, vamos dizer assim, de pouca exposição ao risco, são decisões bem mais contidas. Então, vamos lá, como é que funciona o mercado de ações? Perdão, eu quero antes explicar melhor, eu sei que vocês já sabem, por favor, não desconsiderem se alguém se ofende, mas que ações que nós temos? Ordinárias e preferenciais. Ambas dão direito aos dividendos, sendo que as preferenciais me dão um dividendo 10% superior aos sócios de ações ordinárias. Esses dividendos só podem ser pagos em dinheiro e é isento de imposto de renda. Então, vejam que é uma coisa muito boa para quem quer renda, apesar de ser uma vez ao ano, os dividendos me dão um favorecimento. As ações ordinárias também fornecem dividendos, só que inferior aos sócios de ações preferenciais, podem ser pagos em dinheiro ou em outras ações, isso é uma coisa chamada bônus de subscrição, perdão, bonificação, bônus de subscrição é outra coisa, bonificação, ou seja, se a empresa não tiver dinheiro para pagar o sócio de ações ordinárias, ele vai pegar esse lucro, converter em reserva, transformar em ações e distribuir aos seus sócios ordinários. tem mais uma remuneração, que é o juros sobre capital próprio. O que acontece com esse juros sobre capital próprio? É votado em assembleia, decidindo pagar uma parte antecipada de dividendos, ele pega o patrimônio, multiplica pela taxa de juros longo prazo, deixou a TLP, ou a TLP, remunera os sócios de forma proporcional. A desvantagem, quem paga o imposto de renda é o sócio, tá? É retido na fonte pela empresa, é considerado uma antecipação de dividendos, mas o imposto não é pago pela empresa, é pago pelo sócio, é descontado dele em fonte, tá? Na fonte, ok? A vantagem é que se os dividendos eu tenho uma vez por ano, os juros sobre capital próprio eu posso ter a qualquer momento. Então, ações não é só o ganho de capital, ações não tem só o mercado especulativo. Eu nunca me interessei em saber o preço das ações que eu tenho, exceto na hora de comprar. O meu interesse é quanto está pagando de juros sobre capital próprio, e o Itaú paga sempre muitas vezes, e os dividendos anuais. então aqui estamos falando de renda, e aqui estamos falando de ganho de capital, que é quando eu decidi vender todas as ações para poder ingressar no capital. E a grande diferença, vocês sabem, preferencial, eu posso participar das assembleias, mas só pode votar, só pode tomar decisões os sócios de ações ordinárias. Ok? Então, essa é a grande diferença. Como funciona o mercado de ações? Vamos lá. é feito tudo na Bolsa de Valores, no Brasil só temos atualmente uma, chegamos, cada estado antigamente tinha a sua própria Bolsa, foram quebrando, foram encerrando as atividades, em 99 sobrou a Bolsa do Rio de Janeiro, que na verdade já estava em operações precárias desde 88, devido ao golpe lá do do Turco, perdão, vou me lembrar o nome, eu falo, se alguém lembrar, diz, ele deu um belo gol, na Ginarras, na Ginarras deu um belo golpe, quebrou a Bolsa do Rio, então, toda a concentração passa a ser na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, é onde as corretoras fazem a negociação, então, quem negocia lá os corretores, as corretoras de valores, a CTVM, elas é que fazem a negociação uma com as outras, obedecendo as ordens de compra e venda dos seus clientes, a vantagem é que reúne os investidores e dão transparência no mercado, eles atuam de forma a garantir, mitigar o risco de contraparte e liquidação através da B3, a Bovespa e o Brasil Balcão, então, eles estimulam esse mercado que é negociado por dia, já chegamos a ter mais de 10 bilhões negociados um dia, então, é um alto volume de negociação que determina a oscilação das ações em si. Aqui, o nosso amigo Home Broker, que vocês todos já devem ter conhecimento, ele permite que as pessoas físicas, jurídicas, mandem as suas ordens aos corretores para eles fazerem as negociações, para que eles possam ter as ordens emitidas, tá? O Home Broker, então, é que vai mandar a ordem do investidor para o corretor e o corretor vai obedecer a ordem, claro, na possibilidade, na sequência, de forma imediata, ok? Então, o Home Broker que é o aplicativo para poder fazer negociação junto à Bolsa, para poder comunicar aos corretores o que deve ser feito, compra, venda, derivativos, etc. Então, vamos lá, vamos recordar aqui, o maior, né, então, vamos ver aqui de forma mais sucinta. Os dividendos, então, é o lucro que o investidor tem direito, né, quando ele aplica em ações. Isso é isento de imposto de renda, porque é uma parte do lucro líquido da empresa, já foi pago em balanço. O juros ou o capital próprio, não, o imposto de renda é descontado do valor pago ao sócio. Onde que é a vantagem aqui para a empresa? Ela diminui o seu pagamento fiscal, desconta do que vai pagar ao sócio, não é ela que paga e depois joga como despesa no seu balanço. então, isso favorece a ela um ganho fiscal. Qual a vantagem, né, isso então é uma desvantagem para o sócio. Qual a vantagem para o sócio? Ele tem antecipação do que seriam os dividendos. Ele teria, então, o dinheiro antes de fechar o balanço. Então, existe aqui o ganha-ganha, né, apesar de pagar imposto, o investidor tem o seu dividendo antecipado e a empresa, apesar de pagar antecipado, tem seus ganhos fiscais. bonificação é quando a empresa, quando não tem dinheiro para pagar os dividendos ao sócio ordinário, emite ações, ele passa a ter uma participação maior e tem a sua remuneração desse jeito, né, em ações. Isso é a bonificação. Erroneamente, eu falei antes bônus de subscrição, que é o direito do sócio comprar ações para manter o seu o seu percentual relativo. Então, se ele tem 1% das ações de uma empresa e essa emitir ações, ele é o primeiro a ter direito de comprar para manter seus 1% de capital subscrito. Então, esse é o bônus de subscrição. Para quem conhece, ele se assemelha a uma operação de cálculo. Preferencial, só recebe em dinheiro, faz parte da lei das SA, que quando a empresa não pagarem três anos os dividendos aos sócios de ações preferenciais, obrigatoriamente vão converter essas ações em ordinárias para eles poderem receber, então, como bonificação e passar a ter direito de comando da empresa, a votar na empresa que é direito dos sócios de ações ordinárias. Luiz, alguma... Luiz Gustavo quer completar alguma coisa? Você que é um grande especialista? Fique à vontade quando quiser, hein? Vamos lá. Vamos voltar aqui à Valéria. Ela tem dividendos dos aluguéis dos imóveis e despreza rendimentos das ações. Como vocês viram, ela tem um patrimônio em ações. Ela tem um patrimônio em imóveis. Atualmente, o preço sobre o lucro da Bolsa é 13 vezes. Isso é uma regra praticamente de mercado, tá? Então, é uma regra que a gente chove. Ela recebe um trezeavos. A rentabilidade dos dividendos é 7,7% fazendo a conta aqui, ou 0,6% ao mês. Se vocês forem se lembrar, o aluguel dela é 0,3% ao mês. Então, o dividendo recebe bem mais que o aluguel dela. seria vantagem ela passar a ter os dividendos? Sim, apesar de ser uma vez só ao ano, ela precisaria administrar todo esse capital que ela receber de uma vez para poder viver com a renda dela. A desvantagem, o valor dos dividendos e outros variam, são pagos uma vez ao ano, exceto o juros sobre capital próprio. O aluguel não, já é mensal, já é pago mensalmente. Então, aqui tem os prós e contras dela para os casos de títulos de renda variável. Então, é onde ela tem então ações, ela não deve saber de tudo isso, dessas vantagens, a maioria não sabe realmente, os clientes conhecem ações apenas pelo tem alguém para entrar aqui, não estou vendo. Conhecem as ações apenas pelo ganho de capital. eles desconhecem esse fator, essa vantagem de ter os dividendos e também os juros sobre capital próprio. Ítalo, bem-vindo, boa noite. Ok? Então, essa é onde a gente pode encaixar para a Valéria, uma melhor orientação sobre os dividendos que ela já tem em linha direito e observar sobre possíveis trocas de imóveis até por ações desde que ela saiba fazer uma administração financeira. Ela recebeu bônus de subscrição da Google. Uma das acionistas é a Delta Airlines. Decidiu vender sua participação 9,4% da empresa. Isso daqui é uma coisa que pode cair na prova e geralmente eles gostam de cutucar. O preço para aquisição 39,24%. A decisão da Valéria é se é melhor vender os bônus e usar o dinheiro entre os investimentos ou se é melhor resgatar outro investimento e comprar as ações. Se ela conta com os dividendos, o que não acontece, o ideal seria ela resgatar as aplicações que não pagam rendimentos, que não pagam mensalmente e exercer o bônus para manter. Se essas ações servem para acumular capital para aposentadoria, é mais interessante se ela vender os bônus e analisar qual a melhor alternativa. Exercer apenas porque tem direito é um viés do efeito manada. Se lembra do que falamos? De acompanhar onde a maioria vai? Então, ações não é apenas o ganho de capital, repito, ações não é apenas para constituir patrimônio, é um algo mais. Tem a sua remuneração de dividendos, juros sobre capital próprio e o ganho de capital quando for necessário, além de outras alternativas que vamos ver mais à frente. Aluguel de ações, por exemplo. Ok? Então, para a Valéria, o CFP vai poder orientá-la de maneira a ter outros tipos de ganho, outras variações de investimento e ter resultados até melhores do que ela tem hoje, com riscos até menores. Vamos lá. A Bolsa de Valores é uma instituição privada e costuma orientar os emissores de títulos, emissores de ações. Quando eles percebem que a ação está a um preço muito elevado e a Bolsa gosta que a ação fique em torno de 30 a 40 reais, porque o lote padrão são de 100 ações. Então, se a ação é muito alto o valor individual, o lote fica muito difícil de ser vendido. Ela aumenta o risco de liquidez, de vender os lotes em tempo hábil. Quando aumenta muito, a Bovespa sugere que seja feita uma split, seja feita a divisão de uma ação em outras várias para diminuir o valor. A Luísa fez isso há cinco anos atrás, aliás, quem aplicou na Luísa há cinco anos atrás, mil reais, hoje teria mais de 30 mil reais, não sei se vocês acompanharam esse case de sucesso, e ela fez nova emissão no passado. Então, vejam, as ações dela chegaram a 220 reais, fizeram o split, dividiram em 10 ações, então, passou a aumentar o número de ações mantendo o patrimônio dela. Então, a ação de 220 reais passou a 22 reais, quem tinha 100 ações passou a ter mil ações. A ação voltou a 200 e poucos reais e ela não quis fazer o split, achou por bem fazer uma nova emissão para poder se aproveitar. O split, então, é utilizado para reduzir o risco de liquidez, para melhorar a venda, o lote de ações, especialmente se ela subiu demais. Em split, já é orientado quando a ação cai muito de preço, quando ela fica muito abaixo de um certo padrão, como falei, eles gostam de estar entre 20 e 30 reais, então, eles diminuem a quantidade de ações convertendo para uma de maior valor. Então, ela reduz o risco de mercado. Por que reduz o risco de mercado? Vamos analisar aqui. Vamos dizer que a ação cai para 5 reais. Lembra que a Petrobras chegou a 6 reais? Se não me engano, 5,98. Pois é. Se converter em dólar, isso quando foi feita essa tabela em 2016, valeria 1 dólar e 50 centos. A variação mínima é de um centavo, correto? Então, a menor variação 0,7%. Isso pode lograr o mercado. Isso pode, vamos dizer assim, deixar um pequeno investidor iludido, porque um centavo de diferença é 0,7%. É um volume muito alto. Então, aqui é recomendado um print. colocar umas 10 ações aqui, passar a 50 reais ou 4 ações, passar a 20 reais e diminuir essa variação. Certo? Aqui no Brasil, a Oi chegou a ter ação custando 97 centavos. Em novembro de 2016, a ação subiu para 1,99 num dia, que foi quando saiu um empréstimo do BNDES, um empréstimo inesperado, e a ação disparou para 1,99. Esse 1 real e 2 centavos representou 104% de valorização. Olha como distorceu o índice Bovespa, uma vez que 104% valorizou 1 real. Então, eles sugerem fazer o implique para evitar esse risco de mercado. Uma distorção no caso da rentabilidade relativa, ter muita elevação em valores pequenos. Já se o preço é muito elevado, o que acontece? Pegamos aqui a cotação, R$ 75,00 com R$ 45,00 na época. Aqui estamos falando de 2008. A variação mínima, que é de um centavo, significava 0,02%. ou seja, é mínima demais. Então, aqui é sugerido um split. Dividir aqui em duas, três, para poder chegar aqui perto de algo mais real, algo que não logre o mercado e diminua o risco de liquidez e risco de mercado também. Ok? Então, essas operações split são sugeridas para evitar danos ao investidor, principalmente ao pequeno. investidor. A liquidação e custódia. Agora, a câmera Mercadoria Futuros Bovespa. No caso, a B3 agora, que faz a custódia de todo o mercado de ações. B0 é hoje, é o dia da operação, beleza? É feita a negociação. B mais 1 é o prazo para os intermediários, ou seja, as corretoras especificarem as operações executadas. então, não é a pessoa física que negocia, mesmo o mercado de balcão é exigido um corretor para fazer intermediação. Então, os corretores, os intermediários vão especificar, vão registrar na B3 e D2, nossa senhora, desculpem, é o dedo nervoso aqui, meu mouse está muito sensível. Então, pessoal, D2 é a liquidação física e financeira, ou seja, é o que faz a clearing, se lembra da clearing house? Então, D1, eles vão fazer o depósito das ações, os registros para quem comprou e vai haver o depósito de dinheiro para quem vendeu. Em D2, a B3 entrega o dinheiro para quem vendeu e as ações passam para o nome de quem comprou. Está aí a clearing house mitigando o risco de contraparte, o risco de liquidação das ações. Até no passado, se não me engano, era D3. Se não me falha a memória, me perdoem, em fevereiro passou a ser D2. Então, que era em três dias, passaram para dois, dois dias para poder realmente tornar o mercado um pouquinho mais ágil, as operações um pouquinho mais rápidas de serem executadas. Para mitigar o risco dos pequenos investidores, aqueles que estão entrando no mercado, a Bovespa criou os níveis de governança corporativa. As empresas que aderem a esse nível, elas colocam itens para proteger o acionista, proteger o investidor. Então, vejam, temos os mercados de balcão, com as ações de Bovespa mais e mais dois. Beleza. A tradicional são as empresas normais que não têm nenhum desses itens de governança corporativa. São negociadas na Bovespa as tradicionais e as níveis de governança corporativa um, dois e novo mercado. Primeiro, para ter nível de governança corporativa, a empresa SA de capital aberto tem que ter no mínimo 25% das suas ações em free float, em negociação livre na Bovespa. Então, no mínimo 25% tem que estar em free float, é obrigação para qualquer um dos níveis. O nível 1 tem que ter 25% de free float e também informações transparentes, balanços comentados, balancetes trimestrais, demonstrativos com erros apontados, etc. As estatais têm nível 1, tanto que a Petrobras teve que fazer a divulgação na época com a sua perda, seu prejuízo com corrupção. Isso causou a prisão do Cerveró, que era o responsável pela administração na época. Para ter o nível 2, tem que ter o nível 1, ou seja, 25% de free float, informações transparentes e também um mecanismo de proteção aos minoritários, chamado tag along. O tag along garante que, em caso de problemas da instituição, principalmente nos riscos operacionais, nos riscos de quebra, o investidor, perdão, quebra não, em risco de transferência de poder concentrado e ações ordinárias sendo passada para uma única empresa ou pessoa física, os sócios ordinários teriam direito de 100% de restituição das suas ações. Os preferenciais, 80% da sua restituição no valor de mercado. então vejam que é para proteger esses investidores pequenos que, em caso de transferência de poder, transferência de comando da empresa, eles possam ser restituídos. Além disso, o Conselho de Administração tem que ter no mínimo cinco membros sendo 20% independentes, ou seja, um deles tem que ser independente, pelo menos, mínimo cinco, mínimo um independente. então isso é para poder proteger o investidor. Por isso que a governança corporativa é a corporação. Já o novo mercado tem que compreender tudo do nível dois, ou seja, 25% de free float, informações transparentes, tag along e também só pode ter ações ordinárias, só pode ter ações que dão direito a voto nas decisões da empresa. e também a exemplo nível dois tem que ter no mínimo cinco membros e 20% tem que ser independentes. Além disso, o IPO de novo mercado tem que ser 10 milhões de reais, também cinco membros sendo no mínimo cinco, no mínimo um de independentes. As estatais têm nível um, os bancos em geral têm nível dois, novo mercado já é uma nova adaptação para as empresas quanto ao mercado mundial que é só ações ordinárias. um exemplo aqui é a JBS. Bom, agora vamos ver sobre essa negociação de ações de empresas para outros mercados. Nós não podemos negociar ações brasileiras no mercado americano, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. temos que fazer o depósito das ações num banco no Brasil que vai emitir um depósito, um recibo de depósito dessas ações e negociar lá nos Estados Unidos. Isso é chamado ADR, American Depositors Recipes, Recibos e Depósitos Americanos. Então, por exemplo, Petrobras que faz muito isso. Ela deposita aqui no Brasil, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil emite o recibo de depósito das ações e envia para um banco americano que aí sim vai negociar lá na Bolsa de Valores deles. Qualquer empresa no mundo para negociar lá precisa emitir ADR. Não é só empresa brasileira. Empresas do Japão, África, Europa, China, qualquer uma delas vai emitir ADR. Vai ter os mesmos direitos das ações. Então, vai ter dividendos, juros sobre capital próprio, se for ordinária vai ter direito a fazer uso do seu voto, tranquilo. Vai ter as bonificações, vai ter bondo de subscrição, tudo bem. Se a pessoa nos Estados Unidos for no país de origem das ações, elas são convertidas, o ADR é convertido em ações. Então, Petrobras, a pessoa comprou o ADR da Petrobras nos Estados Unidos, se ela vier para o Brasil, vai converter em ações a Petrobras. A mesma coisa para negociar no Brasil, qualquer país do mundo, qualquer empresa de outro país do mundo para negociar aqui no Brasil, precisa fazer negociar as BDRs, Brasília Depósitos Recipes, os recibos depósitos brasileiros. Também vai ter o mesmo direito de dividendos, de bônus, de bonificação, de juros sobre capital próprio e, se for para o país de origem, vai converter em ações. O maior emissor aqui no Brasil, não sei se ainda é, mas até ano passado, era Carrefour. emitia os BDRs, uma multinacional francesa, depositava no banco de lá, enviava os recibos e depósitos brasileiros aqui e era negociado na Bovespa. Ok? Então, qualquer país do mundo para os Estados Unidos, ADR. Qualquer país do mundo para o Brasil, BDR. Detalhe, se for qualquer país do mundo para outro país do mundo que não seja Brasil e Estados Unidos, é GDR, Global Depósitos Reciclos, tá? Bom, qual a vantagem de um ADR ou BDR? As arbitragens. A arbitragem é exatamente aquela conciliação de operações para evitar o conflito de interesses. Aqui está um exemplo muito claro, se o, vamos dizer que o câmbio esteja de um dólar para quatro reais, hoje já está cinco, caiu hoje, cinco e trinta, perto de cinco e trinta. Mas tudo bem, um para quatro. Vamos dizer que as ações da Uzi Minas em São Paulo está oito reais e os ADRs a um dólar e oitenta. Percebam que se eu conseguir comprar ADR a um dólar e oitenta, aqui no Brasil seria sete e sessenta a compra e eu venderia a oito no mesmo instante. Então, uma operação que o investidor tivesse a agilidade de fazer a compra da ADR e poder transferir aqui para o Brasil em forma de ações, ele instantaneamente poderia ganhar quarenta centavos, perdão, vinte centavos de dólar, a que estaria, ele ia vender por oito reais, o que compraria a sete e vinte, perdão, fiz a conta errada, ele ganharia vinte centavos, oitenta centavos por ação sem risco, certo? Então, ele poderia fazer essa operação graças a essa vantagem de cambial, tá? Não é fácil, sabemos que ações não é para cachorro pequeno, ações é para aquele que realmente manja muito e tem aquele conhecimento profundo tanto dos mercados quanto das tendências. Isso é chamado de análise fundamentalista. Consiste em descobrir o preço justo da ação, analisar os resultados, analisar balanços, analisar o mercado, o cenário macro, micro, tentar achar realmente quanto de fato vale essa ação. Então, não é para qualquer um. Eu conheço pessoas que acordam às quatro da manhã já para saber como que fechou a bolsa lá no Japão, como que está abrindo a bolsa americana, europeia, para enfim entrar aqui e começar a negociar no Brasil. Ok? Então, quem conhece esse mercado faz análise fundamentalista, analisa variáveis do balanço, do mercado, da empresa em si. então, quem conhece pode ganhar muito dinheiro ou não. Vocês no Módulo 1 fizeram essa análise do balanço, lá teve a análise de demonstrativos financeiros, não foi? Mas o foco seria no balanço, não das famílias. Se ele acha que a ação vale 30 e o mercado está vendendo a 25, ele vai comprar e vai ter esse ganho. É onde muitos traders vão operar com day trade, ele sabe que a ação vai subir, ele tem uma bola de cristal, baseado em análises fundamentalistas. Se ele acha que o mercado está cotado a 40 e ele tem essas ações de 30, ele já sabe que tem o time para poder vender e ganhar dinheiro com isso. Então, notícias como o preço lucro da Bolsa superou a média histórica, recentemente é um tipo de análise fundamentalista. Os grandes sabem o que vai acontecer na Bolsa, eles já antecipam o movimento porque eles fazem análises fundamentalistas, eles já têm conhecimento suficiente para adivinhar esse futuro. Em 2008, conheci muitos poucos grandes investidores que perderam dinheiro, eles sabiam da bolha que estava dando nas Bolsas de Valores do mundo e já sabiam que ia ter uma hora estouro, como de fato aconteceu. A análise indicada para a compra de ações para a aposentadoria, saber o time, saber aguardar, saber comprar de fato. Já a maioria, especialmente os pequenos, vão na análise técnica, análise grafista, tudo em cima de gráficos. Subiu, ele acha que está comprando, ele vai no efeito manada. Caiu, puxa, ele se preocupa está vendendo, ele não tem ideia do porquê está mexendo, ele sabe que tem razões, mas ele não se preocupa com isso. É aquele que quer ganhar apenas pela especulação, ele vê o movimento. Então, ontem subiu 4%, hoje subiu 0,3%, quanto vai subir amanhã? Ou quanto vai cair amanhã? Ele não sabe o porquê, mas se está subindo ele compra, está caindo ele desesperadamente e vende. Então, esse movimento são aqueles grafistas, aqueles que só acompanham pelo gráfico, aqueles que são, vamos dizer assim, os piolhos, vai pela cabeça dos outros e a tendência sempre é perder. Vamos lá, vamos ver um caso aqui. Se a gente ver uma análise técnica olhando o gráfico, é o que é de representatividade. Ele não tem um histórico mais profundo, ele não tem uma ideia por que está subindo ou caindo. Então, ano passado, as ações pagaram 36,5% no ano, certo? Enquanto que o DI, na média, fechou a 5,2%. Então, percebam que quem analisou apenas isso, janeiro entrou comprando as ações e batemos quase 110 mil pontos. Ou seja, as pessoas não tinham conhecimento estatístico para afirmar o período futuro. O coronavírus já estava apresentando sinais, ele já estava se manifestando na China, já tinha uma preocupação mundial, então, os grandes já estavam se preservando, enquanto que os pequenos acreditavam que 36,5% do ano passado ia se repetir esse ano, certo? E de quase 20 mil pontos, hoje estamos com 80 e poucos mil, quer dizer, uma perda bem complicada. 95% de confiança vai para variações e até dois desvios padrões. Se lembram daquela tabela do VAR que nós vimos, onde consideramos dois desvios padrões para 95% dos casos? Pois é, nem sempre vai funcionar, existe o risco sistemático. Esses é possível prever se a gente estiver atento ao mercado, estiver atento às tendências. Quando se escuta na empresa que a Bolsa rompeu a máxima, rompeu 100 mil pontos como foi no passado, ou suporte de 70 mil, a pessoa está fazendo uma análise técnica. Ele não sabe o porquê está crescendo. Ele vai atrás e normalmente perde. Ele não tem aquela capacidade de esperar para poder resgatar, para poder recuperar sua perda. Como o exemplo que eu dei para vocês ontem do meu cliente que entrou com efeito manada em 2008, entrou já no pico e perdeu cerca de 80 mil reais dos 200 e poucos mil que ele aplicou. Ações é para cachorro grande, exige muita atenção, muito feeling, como a gente diz. Bom, pessoal, nós vamos fazer agora uma parada e vamos voltar daqui a uns 10 minutos com os instrumentos de estratégia para investimentos. Ou seja, as opções, vamos voltar com outros elementos que geram mais apuração. É onde as pessoas podem ou ficar ricas ou ficar pobres. Ok? Alguém quer fazer alguma questão antes que saímos para o intervalo? Fazer aquela parada que acho que escutar a minha voz vou te contar, hein? Questão de parabéns aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como vocês calaram, acho que concentrem ou não concentrem? Então vamos, 10 minutos, pode ser? Rapaz, se vocês soubessem como é que o instrutor sofre dando aula aqui nesse Zoom, fantasmas, a gente não escuta nada. Eu sei que vocês estão aí, porque, ufa, a Luísa responde, obrigado, Luísa. Olha, alguém está aí, legal, a maioria não dormiu, então, né? Obrigada, professor, a aula está excelente. Ah, obrigado, eu faço o possível. Hoje não está dando problema nenhum, olha que benção. Eu acho que era o Henrique que estava dando o perfil para mim. Legal. Então, 10 minutinhos, pessoal, para um café, uma água, ok? Até já, se quiser deixar o som aberto para conversarem, fiquem à vontade. Vocês estão escutando o cachorro latindo ou não? Pois é, sim. Pois é. Vamos lá, vou cortar o meu vídeo. Ou, não, vou deixar ligado, vai que ele não volte, né? Vamos lá. Vou aproveitar aqui. e... ... ... ... Obrigado. Ítalo, me escuta. Ok? O Ítalo perguntou aqui, pessoal, qual o operacional, a dinâmica da operação? Seguindo exemplo, você deu a pouco. Você está falando do... Aqui das arbitragens, não. É isso? Beleza. Aqui que acontece nessa dinâmica, por isso que eu comento que o investidor que é mais arrojado, aquele que tem uma estrutura montada, tem uma enorme vantagem em relação aos demais. Ele sabe o que é arbitragem, ele sabe muito bem que, nesse período de instabilidade política que temos aqui no Brasil, o dólar dispara muito, como disparou realmente. Então, o que ocorre? Se ele consegue negociar a ADR lá, da Petrobras, da CSN, seja o que for, se ele tem um representante, um escritório, alguma coisa aqui, e ele faz essa transferência de titularidade, ele consegue, no mesmo dia, converter as ADRs em ações brasileiras e fazer essa venda, ganhando não só no preço, ele ganha na arbitragem, nessa diferença campial. O dólar lá continua fixo. Um dólar é um dólar já há anos, sei lá quantos anos, certo? Aqui não, a auxiliação está enorme. Então, é um meio que ele tem, assim como, por exemplo, os chineses, eu quero deixar claro que a minha opinião não é política, é de economista, ok? Certo. Então, o que acontece? Os chineses vieram aqui comprar milhões em ações exatamente de empresas alimentícias, porque eles têm essa dificuldade, de empresas frigoríficas. Vocês viram sobre aqui em São Paulo, o Dória negociou a bandeirante de energia. Então, eles sabem que como o dólar lá ficou fixo e aqui a oscilação foi enorme, para eles foi negócio da China. É uma espécie de arbitragem. Então, ele ganhava benefício da arbitragem, sabendo que enquanto que lá ficou fixo, aqui caiu demais o poder aquisitivo da nossa moeda. Isso é muito comum. Quando a pessoa fala, o chinês se aproveitou do vírus, não podemos dizer isso. O que pode dizer que ele aproveitou de uma situação de mercado. E se a bolsa lá oscilou positivamente, enquanto todas as outras caíram, é porque, claro, tinham os investidores prontos, com dinheiro na mão, para ter essas facilidades. Especialmente do Brasil. O Brasil é um mercado emergente, é muito atrativo ainda. Então, se está barato, se o que eu comprava antes com um dólar, hoje eu compro com 50 centavos de dólar, 75 centavos, que foi a oscilação, nossa, quem não vai aproveitar? Certo? Quem tiver títulos, as antigas MTNsD, os tesouros espetáquis, estão rindo à toa. O dólar que brigava para ficar em R$4,00, hoje chegou a R$5,80. Então, aqui, quem teve agilidade para essa agilidade, favoreceu enormemente. Ok? O mercado argentino também sofreu isso ano passado, exatamente porque ele precisou emitir ADRs, GDRs, para poder negociar suas ações. E aí, claro que ficou barato. O peso nem se fala, não é? A invasão do capital chinês lá foi elevadíssima. Agora, querer dizer que eles fizeram esse vírus para se aproveitar, não dá para comprovar. Mas que eles estão aproveitando? Estão. Tem capital. Com certeza. Rafael, bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Jorge. Opa! Eu queria que o Luiz Gustavo, se tivesse também alguma coisa melhor, tá, Luiz, fica à vontade. Opa, diga, Jorge. Eu estava fazendo uma boquinha. Rapaz, cuidado com a boquinha. Não, eu estava falando aqui exatamente sobre as arbitrages, a maneira de ganhar dinheiro só com a arbitragem, sendo uma agilidade, principalmente nos ADRs, né? Sim, sim. Então, eu dei o exemplo do mercado chinês, que fez a festa. Do americano, que, quando tivemos a disparada de dólar no ano passado, também ganhou muito dinheiro nessa especulação. Se você souber mais, por favor. Você sabe que eu sou um eterno aluno, não, essas operações, assim, normalmente quem consegue, tem velocidade, tem a informação para pegar esse tipo de operação, é o pessoal de tesouraria mesmo, que o cara está o tempo todo ligado. Senão, fica muito difícil você conseguir fazer. Porque o mercado é muito rápido. Então, onde ele vê que tem uma possibilidade de arbitragem, o mercado se ajusta. Como ele se ajusta? Porque ele vê que está mais barato num lugar, mais caro que o outro, vende e compra. Para aí, é a boa e velha lei da oferta e demanda. Não tem muito... Não é uma operação fácil que você consegue no seu dia disso. Aí está muito mais restrito para a mesa de operação. Mas o conhecimento dela é importante. Você sabe o que é arbitrar. Sim, é o que eu falei. O americano que está lá e compra um ADR da Petrobras, por exemplo, ele pode ter um representante aqui, uma mesa aqui, e imediatamente fazer esse ganho. Exato. Hoje, até mesmo a gente consegue. Porque com a internet, hoje, se você tiver uma conta lá fora, você consegue ter acesso à corretora lá fora. Então, você conseguiria fazer na corretora aqui e na corretora lá ao mesmo tempo. Mas não é algo tão simples de fazer, no sentido de... Tem que saber fazer a conta certinha, mas dá para fazer. Aí não é nem para cachorro grande, é para lobo, né? É, isso aí é, exato. Mas é possível, né? Existe a possibilidade e a prova te cobra isso. Então, precisa conhecer. Beleza. Obrigado pela ajuda aí. Como eu falo, é sempre enriquecer. Obrigado pela pergunta, viu? Não, querido. Eu que agradeço o espaço para poder adicionar aos alunos. Opa! Foi um prazer. Então, vamos fazer aquele intervalinho, pessoal? Uns 10 minutinhos, tá? Eu não vou fazer a boquinha como ele fez, mas eu vou tomar um café para despertar aqui, tá? Tá? Alguns minutinhos, já volto. Obrigado. Alberto, estou vendo aqui a sua pergunta do LCI CRI. Te responderam isso ou não? Obrigado. 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 Bem-vindo, Fábio. Boa noite. Fábio? Oi, Jorge. Boa noite. Boa noite a todos. A demora estava sem internet, só voltou agora. Pois é. É esse o meu maior temor, sabe? Não é só no Rio, não. Aqui em São Paulo, às vezes, a gente tem esse pânico. Mas é para isso que estamos juntos aqui. Obrigado por ter vindo. Está certo. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal. Você chegou no intervalo. Estamos mais cinco minutinhos. A gente volta aqui. Já fui pegar meu cafezinho. Ah, está certo. Só está você hoje, Henrique? Não está aí, não? Não, ele está em outra atividade. Ah, está bom. Mas é... Acho que a gente está se virando bem aqui. O Gustavo está aqui, o Thomas. Digamos que nós somos os mestres, mas ele é o gênio, né? É. O Fábio também é instrutor, pessoal. Acho que vocês já sabem, né? O quê? Então, estamos juntos aí, qualquer eventualidade. O Luiz Gustavo também está dando uma força. Ah, isso aí, Jorge. A montagem dessa aula em Zoom, né? Tem três, quatro mestres aí para poder cobrir, tá, pessoal? Fiquem à vontade de fazer as questões. Obrigado aí por quem já mandou as dúvidas, tá? Está aí. Amanhã, de novo, estou aqui às 18 horas. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem apontar qualquer coisa, tá? Mais alguma dúvida, algum problema? Deixa eu ver. Fábio, alguém me adiciona. Ô, Fábio, eu estava tomando café, pô. Café? É, eu estou vendo sua mensagem aqui, né? Alguém me adiciona, por favor. Poxa, eu estava no café, pô. É, porque eu fiquei sem internet um tempão. Rapaz veio aqui, mexeu, aí demorou um tempão para voltar. Porque a minha internet não é net, então, é que não pega net. É um provedor local e a internet, ela cai de vez em quando. Ela estava muito ruim hoje, muito ruim. Não sei se você percebeu que ontem minha conexão estava travando muito. Aí eu abri uma ocorrência, aí eles vieram aqui, trocaram, mexeram num... A minha ontem também deu muita oscilação, né? Vocês perceberam. Por isso que eu fiquei até irritado uma hora aqui, né? Mas estamos juntos. O legal é que quando aí falhar, aqui funciona. Pode deixar. Ô, Jorge, deixa eu te aproveitar o intervalo e te fazer uma pergunta. Oi? Como é que fala? Você já tem os simulados desses módulos? Não, simulados vai ser por conta do Henrique mesmo. Ah, tá, tá. Você não vai passar a jogar essa questão, não, né? Não, quem vai jogar é provavelmente o Alan, de Curitiba. Ah, tá certo, tá certo. Porque ele que é o responsável por todo o material, né? A gente colabora, mas ele que é o responsável. Então, provavelmente, ele já está preparando. Ele que vai apresentar aqui, de acordo com o cronograma. Tá certo. Tá, mas se eu receber, pode ter certeza, né? A gente vai se conversar, a gente distribui. Não, tranquilo. Porque, assim, eu estava até conversando com o Henrique em off, que eu tenho algumas questões que eu vou... Porque, assim, alguma coisa eu me lembro. Fiz ano passado a minha prova. Mas algumas questões eu me lembro. Por exemplo, esse case que vocês têm da Valéria, o FSPB, ele utiliza esse case mundialmente para fazer alguns exames. O curso da planética. Leva aí para mim. Leva aí para o que parece que eu falei. Toca de um casal, filhos e tudo. Aí eu tenho até o material. O material do curso que eu fiz, né? No passado, eu fiz aquele curso de planejamento que a Planeja já pedi. Quando eu passasse a CFP, se pudesse fazer o curso, seria bom e tal. Eu acabei fazendo. Comprei o curso. Aí ele tem uns cases tipo esse. Tem um tipo esse da Valéria, bem interessante. Até passei para ele um... Não sei se ele já tinha o material, mas eu passei para ele. Aí tem algumas coisas que eu me lembro. Por exemplo, na minha prova, essa parte de... Esse balanço patrimonial que cai no... Que a gente faz no módulo 1. Tem essa parte de receita, despesa, tudo isso. É dítida. O prêmio do seguro de vida cai. Você tem que colocar o prêmio do seguro de vida no valor do prêmio que você contrata e o valor da pólice. Além de você pagar o prêmio mensal, o valor da pólice do seguro, ela entra no balanço também. Ele também entrou no meu... Na minha prova caiu. Uma cobertura de R$ 400 mil caiu. Caiu para eu colocar dentro do balanço patrimonial. Você colocar ele junto também. Sim. Isso é interessante vocês estarem atentos, pessoal. Vejam que as provas têm a mesma base. Vai ser um case e é relacionado em cima dele muitas questões. Em âmbito mundial, na verdade, todas as questões são atreladas a um único case. Mas aqui vocês veem só de pequena diferença. Quer dizer que o prêmio de seguro caiu para a composição de patrimônio. O prêmio não, né? A remuneração de seguro. O prêmio... Você paga o seguro, você tem a pólice de R$ 400 mil, não lembro do valor. Lembro que era entre R$ 400 mil e R$ 600 mil. E você cai o prêmio, que desconta que você paga mensalmente, e cai o valor da pólice na formação patrimonial. Porque, assim, você tem... Você está também com... Aquilo dali fica para... É sucessório, mas não deixa de ser um patrimônio. A nossa falta é que a pessoa recebe. Aquilo dali fica também. Achei que... Na hora da prova, eu também até um cujo. Desculpa a intervenção. Por favor, desculpa, não. É uma honra. Contavelmente, é exatamente isso que funciona. Quando você compra uma pólice, você paga um seguro, você ativa o valor... Sim. E aí, conforme vai passando o mês, você vai debitando o valor, né? Você vai diminuindo o valor. Então, você tem um direito que você gasta. E o prêmio que você pagou de cabeça, você vai ter uma despesa lá na frente. É uma despesa, né? Pelo prêmio. Sim. Não, não se trata de... Não se trata de princípio da competência, não. É de você jogar... Não, não é competência. É composição de patrimônio. Você adquiriu um direito de segurança de patrimônio. Sim, exato. Ou seja, você tem que jogar, né? É a realizar. É a palavra de você fracionar nos 12 meses, não, né, Gustavo? Não, não. Você joga aquele valor, aí você vai descontando. Achei que você estava perguntando se era para fracionar. Isso aí, não. Não, não, não. Você joga todo o valor para dentro e aí depois você vai descontando conforme vai passando o prazo. Porque é assim, queira ou não, o teu patrimônio são bens e direitos. Então, é muito difícil você, nessas horas, você separar a contabilidade do que é o bens e direitos. Na verdade, é exatamente isso, né? Sim. Quando passa aquela prova lá, inclusive lá no módulo 1, lá da semana passada que o Henrique estava fazendo o coiso, na verdade é montar o balancinho, né? Que você tem que fazer. Exatamente aquilo. Isso. Beleza. Mas já realmente já é um conhecimento um pouco mais avançado. Já não é um CPA 10, um CPA 20. É um conhecimento... Aí é CFP, né? Esse é CFP, exatamente. Aí está o diferencial, né? Tem que montar de contabilidade. Exato. É o diferencial do planejador financeiro. Exatamente isso. Beleza. Beleza? Vamos voltar, pessoal? Então, vamos continuar falando sobre os títulos de propriedade, né? Agora, outras operações com as ações. O que podemos falar sobre as ações? Eu vi aqui gravando, deixa eu... Continuar gravando aqui que eu estava esquecendo. Ok? Voltei a gravar. Obrigado. A Carla que lembrou aqui. Vamos lá. Então, pessoal. As ações, a gente pode fazer compra e venda, tranquilo. Compra à vista, né? É uma coisa comum. O investidor escolhe, faz a compra, tudo bem, normal. Agora, tem a compra a termo. O que é mercado a termo? É quando a gente planeja fazer uma compra no futuro. Então, as partes firmam o compromisso de compra e venda, seja de ações, ativo financeiro, ou seja qualquer elemento, a um preço previamente combinado com liquidação futura. O prazo normal, 30 em 180 dias, mas pode se levar, pode haver modificação. Ok? Então, isso é uma compra a termo, uma compra combinada antecipadamente. Aí vocês vão se lembrar que existe quem faz a alavancagem, que arriscar mais que o próprio patrimônio, tentando adivinhar o futuro, e tem quem faz o hedge, que quer garantir um ganho, que apesar de pequeno, está garantido, está na parte segura, tá? A venda à vista já é quando a pessoa faz a venda de ações, normal, beleza, né? Coloca no seu home broker o seu desejo, tranquilo. Venda a termo, não. É uma estratégia de financiamento. O investidor vai comprar à vista, ele vai vender a termo, né? No prazo que ele deseja financiar. O objetivo é o quê? Lugar com a diferença desses dois preços, no preço à vista e no preço a termo. Então, ele faz uma operação para poder financiar exatamente a sua compra. E diferente da venda a descoberto, que é sem possuir em carteira. Essa venda já é praticamente o que a gente chamava de punch, onde ele planeja, ele encontra alguém, um hedge que vai aceitar pagar um determinado preço e ele, posteriormente, ele faz a sua venda. A expectativa dele, claro, é de queda, para ele poder ter um maior lucro. Ok? Então, são elementos, as estratégias que os coiotes, como eu falo, os loucos fazem para poder ganhar puramente no mercado especulativo, tá? Venda e compra à vista é tranquilo. Temos operações de day trade, né? Que é realmente também pura especulação, mas o normal do mercado, a compra e venda à vista, já tem outros elementos também. Então, agora, um assunto que, para muita gente, pode ser novidade, né? Aluguel de ações. Por que uma pessoa vai alugar ações? Muita gente compra para fazer aluguel, deixa os outros trabalhar na especulação e ela ganha simplesmente mantendo a sua propriedade, mantendo o seu ativo e ganhando um percentual de aluguel. Qual que é a ideia? Aumentar a rentabilidade. Geralmente, vamos lá, como funciona? Vocês vão ver aqui, o doador, ele não tem as ações da estatal, da empresa em si. Ela vai alugar, por exemplo, sem papéis, sem títulos dessa empresa, por 1% ao ano, tá? Ele tem que depositar os recursos na B3, né? Para poder deixar de garantia. Então, quem vai alugar essas ações está com o seu dinheiro garantido 1% ao ano, por exemplo, tá? Bom, o investidor, ele acredita que as ações vão subir, ou, perdão, vão desvalorizar. ele vai vender essas ações que ele alugou. Olha só, ele vendeu algo que não é dele. Ele alugou, certo? Vai fazer a venda. O que ele investiu? 1%, certo? Ele alugou por 1%, investiu na venda, beleza, aqui no exemplo, vendeu por 2.600 reais, as 100 ações, era 26 reais cada uma, ele acredita que vão cair. duas consequências, se as ações caírem no final do contrato, ele compra essas ações e vem e devolve para quem alugou. Teve ganho, maravilha, sem arriscar praticamente nada. Mas e se as ações subirem? Se as ações subirem, ele vai ter que recomprar, vai ter que devolver o que ele alugou e arcar o prejuízo. Então vejam que aqui é um mercado muito curioso, é trabalhar com o produto dos outros para poder tentar fazer dinheiro, ok? Então, quem tem essas ações muitas vezes joga de aluguel, recupera depois, já estipula um prazo, porque as ações continuam dele, né? Quem faz a venda ou compra, quem vai trabalhar com elas, vai depositar o dinheiro que está garantido, o proprietário vai ter o seu ganho, e se o outro tiver alto lucro, parabéns a ele, se tiver prejuízo, problema dele. Então vejo que é uma consequência interessante, né? Para aqueles que têm uma bola de cristal, imaginam, principalmente, na desvalorização das ações. Pensa quem estava com aluguel, né? No início do ano, né? E detalhe, eu escutei muita gente no início do ano já falar, a bolsa deve tomar uma despecada no primeiro tombo das ações, na primeira morte por Covid, né? Eles acreditavam que quando tiver a primeira morte, pronto, o primeiro caso já começou a oscilar, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Ué, não... Não... Não tem... Muito bem. Três tipos de contrato de aluguel. Reversível ao tomador, ou seja, ele pode simplesmente querer encerrar o contrato a qualquer momento. Aí, ele tem que devolver as ações. Pode ser reversível ao doador. Então, esse pode encerrar o contrato com algum momento e tem um prazo de quatro dias para devolução dos títulos. Então, isso é estipulado no momento de contratação, no momento do aluguel. Pode ter vencimento fixo, que é o mais comum na bolsa, pelo menos, o que eu tenho visto. Se algum colega viu diferente, por favor, me notifica, né? Eu trabalhei pouco com corretoras. Na Caixa Federal, eu não era gerente de agência, né? Mas eu participava de muitas corretoras, né? Ações de corretoras, até porque eu era financista de lá. Então, eu ia na agilidade e eu vi, geralmente, todos os contratos de aluguéis com vencimento fixo. Ou seja, não pode ser quebrado antecipadamente. Duração mínimo um dia. Não tem prazo máximo, mas é comum ficar dentro do ano de exercício, tá? Para que o... Porque o... Quem aluga, O proprietário das ações quer ter o seu benefício de dividendos. o custo de aluguel vai oscilar de acordo com a procura, vai oscilar de acordo com o prazo, vai oscilar de acordo com o mercado. Hoje, com a alta volatilidade que estamos tendo, eu não sei se está havendo muito esse investimento no aluguel. Mas o começo do ano estava muito forte porque esperava-se das razões ou que a Bolsa ia chegar aos 140 mil pontos em situação normal ou que ia ter essa... Graças a esse Covid, como de fato teve uma baixa enorme, uma volatilidade muito negativa na Bolsa. Então, quem seguiu o time A se prejudicou demais. A Bolsa, inicialmente, que era esperada, tinha uma expectativa de 140 mil pontos, hoje espera-se com visão otimista fechar o ano com 90 mil pontos. Estamos com 80 e poucos mil pontos. O que eles estão prevendo por enquanto é imprevisível. Vocês estão vendo que semana passada continuou a guerra fria entre Estados Unidos e China. Aqui no Brasil, essas oscilações políticas. Na Europa, ainda parece que está surgindo um novo vírus. Então, tudo isso, eles estão achando que 2020 vai ser ano negro para o mercado de ações. Então, quem acreditar aí vai ficar na berlinda. Quem acredita na subida está também investindo já nas operações a perda. Ok? Bom, long e short. Vocês já devem ter ouvido falar isso nos fundos, fundo long e short. O que seria isso? operações com derivativos. Aqui significa vender uma ação que não possui, é o short, com recurso da venda, comprar uma ação que você acredita que vai subir, long. então, ele financia a sua compra com uma venda do que ele não tem em cima de uma ação que ele está comprando. Vai precisar alugar a ação para poder fazer esse movimento. É uma coisa de derivativos, é uma opção muito arriscada, de alto risco, porque eles esperam uma alta rentabilidade. qual que é a vantagem quando eles operam nesses mercados que são totalmente estratégicos? Simples, eles gostam de considerar que com pouco capital, e esse pouco capital, vamos falar 20, 30 mil, eles têm condições de chegar a ganho de 200, 300 mil. Então, repito, vocês já devem ter ouvido falar, a alavancagem é arriscar mais que o próprio capital. Eles fazem essa jogada com uma pequena fração para tentar obter um elevado ganho. Nem sempre prevalece o ganho, o risco é muito elevado, especialmente, quem arriscou, repito, quem ficou desatento às tendências do mercado, perdeu muito valor, principalmente em fevereiro. Eu me lembro que eu estava no CFP em São Paulo, o curso foi encerrado na quarta. Na terça, estávamos comentando, foi a primeira morte no Brasil, e aí a Bolsa despencou feio. Ficou uma situação de iliquidez, ficou uma situação realmente horrível e muito curto prazo, só que isso já era previsível. Quem dormiu no ponto, perdeu o time. Luiz Gustavo, quer falar alguma coisa? Para quem gosta da indústria de fundo, já deve ter visto esse tipo de fundo que eles chamam de equities, que é um fundo de ação long and short. Na verdade, é esse tipo de operação que ele faz. Quando você faz essas operações long and short, você pode fazer tanto na mesma companhia, por exemplo, na Petrobras, você vende a N e compra a PN ou inverso, ou você pode fazer setorial também. Imagina, quem vendeu a localiz, alguma locadora de carro antes e comprou alguma empresa associada à tecnologia. Você pode fazer setorial também. E aí no long short, cumprimentando o que o Jorge falou, você pode fazer, tem aqueles que eles chamam de direcionais e os não direcionais. O direcional seria isso, você vai ficar um pouco mais longo ou um pouco mais short patrimonialmente falando. Você está tomando uma direção. Quando você não tem os direcionais, a mesma quantidade que você está vendendo é o que você está comprando. Acaba sendo, queira ou não, também uma forma de você fazer financiamento. Você vende algo, pega o dinheiro e compra aquilo que você quer apostar. Beleza, obrigado. Então, pessoal, são operações realmente de, como eu falo, para logo, para aqueles que realmente têm uma análise fundamentalista, afiada. Não basta apenas uma análise, tem que ter uma bola de cristal bem afiada. Então, como é que funciona esse long short? O pessoal faz, no exemplo aqui, o aluguel da ação. Ele aluga, beleza, ele vai pagar uma pequena fração. ele faz a venda a descoberto, ou seja, ele faz uma operação de put, e depois, sim, faz a compra de outra empresa com financiamento, ou seja, arriscando um pequeno valor. Esse pequeno valor, repito, é pequeno em relação ao montante que ele pode ganhar, mas ele não vai aplicar mil reais para ganhar dez mil, ou vai aplicar três mil para ganhar trinta, ele quer aplicar uns trinta mil para ganhar trezentos, cinquenta mil para ganhar quinhentos. Então, é um mercado muito acirrado, é onde as pessoas ou ganham muito dinheiro ou dançam de vez. É bem o termo de alavancagem. Ele vai alavancar com capital de terceiros, geralmente, ele faz um financiamento, e no final, se ele não conseguir cumprir com um combinado, sai pobre do mercado. Ele acompanha essa diferença de preço entre as duas ações. como o Gustavo falou, às vezes, ele faz uma troca simples do PN pelo ON, a preferencial pela ordinária ou vice-versa. Então, ele procura essas diferenças, trabalhar até com a arbitragem para poder ver onde ele consegue ganhar. Então, esse long short é uma das alternativas para arriscar pouco e ganhar muito. Mas, repito, esse arriscar pouco não é baixo valor monetário, em relação ao montante que ele pode vir a ganhar. Ele consegue lucrar em três situações. Primeiro, a ponta long, ou seja, o que ele comprou sobe e que vendeu a descoberta cai. se ele tem uma operação de PUT, eu quero que, por favor, eu tenho por hábito fazer sempre essas perguntas. Se alguém tiver dúvida do que é PUT, me avisa, tá? Então, se ele está amarrado na PUT, já tem um preço combinado e ela caiu, ele já tem um ganho garantido. Ele vai vender a ação comprada a um preço mais alto, vai fazer a compra e vai depois devolver fazendo essa operação. Ele vai conseguir ter um alto ganho com a ação comprada, uma baixa pernação vendida. Ele pode também ganhar quando a ação vendida descoberta cair mais que a comprada. Nesse caso, ele comprou, por exemplo, R$10 e mantém em carteira. Vendeu por R$15, alugou por R$0,30. Então, analisa que, nessa brincadeira, ele também obteve um ganho no short, perda no long. Mas, o ganho foi superior à perda. Foi a estratégia dele que compensou fazendo exatamente essa visão do curto prazo em cima da opção de compra. E também ganha quando a ação vendida não cai. Certo? E torcendo para que a comprada suba mais. Então, ele, por exemplo, comprou R$10, manteve em carteira, vendeu por R$15 e alugou por R$0,30. A mesma situação anterior. Depois de um período, como ela subiu, ele também ganhou na ação comprada, no ganho long, que superou a perda do short. Aparentemente, é fácil. Mas, um tropeço na estratégia, um tropeço na composição de preço, na composição da carteira, ele pode acarretar com muitas perdas. Ok? Como ocorreu, eu repito, nesse erro sistemático, nesse risco sistemático que prevaleceu no Brasil, não houve uma operação que conseguiu gerar lucro nesse long short. A queda foi muito elevada em relação aos ganhos. Tranquilo, por enquanto, aí vamos entrar na oferta pública. Como falei para vocês, lá nas debêntures. O que é a oferta pública? A empresa é a MSA de capital aberto. Consequentemente, quando vai fazer uma subscrição, quando vai lançar novas ações, tem que publicar, tem que deixar o edital para todos. Quem quiser, quem tiver interessado, poder fazer a compra. Então, primeiro, temos dois tipos. Oferta primária e secundária. Primária é a operação chamada underwriting, ou seja, termo em inglês para subscrição. Ele vai subscrever novas ações. É até uma redundância falar isso, mas vou reforçar. Ele vai emitir novas ações. O dinheiro aqui vai para a empresa. Ok? Então, a Luísa fez isso ano passado para se capitalizar, fez isso há cinco anos atrás para se capitalizar, lançou novas ações. É oferta primária. Ok? A secundária já é chamada block trade, ou seja, um bloco já negociado, é quando um dos sócios ou os sócios querem sair da empresa e negociam as suas ações. Se é uma SA de capital aberto, tem também que fazer oferta pública. Tem que noticiar o mercado e colocar para todos terem acesso. Por exemplo, o HSBC, 2016, foi sair do Brasil e fez o IPO, a oferta pública inicial. e o Nietzsche é o público e o Ferenc, Então, ela jogou no mercado a oferta pública, foi via leilão e o Bradesco é que fez a compra, vocês vão se recordar. Então, quem ficou com o dinheiro desse leilão junto ao Bradesco? Os sócios. Não foi nada para o HSBC, foi uma oferta secundária. Primária, então, são novas ações. secundária a blocos que já existem, ok? A empresa pode oferecer um lote suplementar 15%, desde que sejam mantidas as mesmas condições. Em 2002, a Petrobras lançou o seu fundo múltiplo de privatização através da Caixa Federal e foi público. Qualquer um poderia adquirir R$ 900 de ações através de um pagamento de R$ 1.000 sacados do fundo de garantia. Olha só que oportunidade foi na época, não sei se alguém aí se recorda, eu estava então na Caixa e foi realmente algo surpreendente. Esses R$ 1.000 chegou a valorizar R$ 16.000, caiu para R$ 9.000, chegou a subir a R$ 12.000, caiu para R$ 3.000, quando a Petrobras deu aquela derrocada. Hoje, não sei mais quanto está. Quando eu vendi esse lote, quando eu saí em 2018, junho, vai fazer dois anos, eu consegui obter o valor de mais de R$ 13.000. Essa oscilação é grande, mas como eram as ações de fundo múltiplo, tem um grande benefício e qualquer um podia comprar, desde que tivesse R$ 1.000 em fundo de garantia. Tranquilo? Oferta pública, oferta secundária? Beleza. Quando é oferta primária, ele tem que emitir no mínimo 50% de ações ordinárias. No máximo, então, 50% de ações preferenciais. Ele pode fazer a oferta primária com 100% de ações ordinárias, mas não pode fazer com 50,1% de ações preferenciais. Ok? Para fazer esse IPO, primeiro, precisa ter o banco coordenador, o banco líder, aquele que vai fazer o mercado primário. Ele vai analisar a habilidade, preparar o projeto, a documentação junto à CVM, que vai autorizar ou não. Ok? Isso pode ser tanto para títulos de renda fixa como debêntures, como também para títulos de renda variável, que são as ações. Ok? Faz uma ação diligente, ou seja, uma auditoria para confirmar as informações constantes no balanço e promove a apresentação. Essa apresentação é chamada book building, como está escrito aqui. O que seria isso? A apresentação da empresa via virtual até, sabendo seus mercados, seus produtos, suas fatias, seus riscos, principalmente. Então, o investidor vai conhecer a empresa através do book building. Ela não precisa visitar fisicamente, já vai ter todo o seu portfólio, todos os seus dados nessa, nesse material. E hoje, sabe, por tudo, vocês vão se lembrar que as debêntures da Petrobras foi o Banco Itaú. Ele foi o Banco Coordenador, o Banco Líder. Ele vai nomear uma agência de rating para analisar o risco de crédito, principalmente, se for títulos de renda fixa, como as debêntures ou notas promissórias. Nota promissória também se faz oferta pública. também vai precisar do agente fiduciário ou agente de notas em títulos de renda fixa. Repito, debêntures e notas promissórias também, viu? Ele vai representar os investidores em caso de problemas e representatividade junto à empresa emissora. Se não for o Banco Coordenador, que é o normal de ser, ele vai nomear um escriturador mandatário e custodiante, ou seja, quem é que vai fazer a contabilidade dos títulos, quem que vai fazer a liquidação financeira, que vai pagar os rendimentos e a restituição, e quem vai efetuar a liquidação, quem que vai fazer a custódia, tá? É comum o Banco Coordenador fazer tudo isso, no caso da Petrobras ou Itaú, que tomou conta. Então, tipos de colocação. A empresa, né, em negociação com o seu banco líder, o seu agente primário, pode negociar oferta firme, ou seja, o banco, né, o agente, ele vai colocar, vai garantir que vai vender tudo para a empresa ou que não vender, ela vai subir para ela. Quando a Petrobras fez junto à Caixa Federal a sua emissão de novas ações, a Caixa fez oferta firme. Se não me falha a memória, era quase dois bilhões, a Caixa garantiu os dois bilhões em 30 dias. Por isso que ela vendeu o lote de 900 reais por mil reais. Essa diferença, esse spread, era a garantia da Caixa que, se não conseguisse vender tudo, ia ter um lastro para negociar para a composição de fundos, por exemplo. No caso, ela vendeu tudo, mas se não tivesse vendido, ela assumiria o valor total. Se for melhores esforços, como o próprio termo fala, faz o possível. Vendeu bem, não vendeu, vai devolver para a empresa. E ainda tem o residual, o standby. O banco coordenador assume de promover a colocação em um determinado período. Se não absorver, passa a ser do tipo firme, ou seja, vai assumir tudo. É mais comum falar firme e melhores esforços, mas esse residual, o que aconteceu? A Caixa pediu 30 dias, vendeu em uma semana. Esses 30 dias, tivesse resíduo, ela teria que assumir a compra junto à Petrobras na época. Hoje é chamado standby, ou seja, vai ficar aguardando, um prazo pode ser postergado, pode ser adicionado, para que a empresa, para que o agente primário possa fazer a colocação. Tipos de preços que temos? Três tipos, preço fixo à empresa, o banco líder, através da sua avaliação, determina quanto vai fazer. Hoje é praxe, desde começo da década, começo do século, começo do milênio, mil reais nas debêntures, mil reais em lotes. Ok? Então, vocês vão ver, debêntures até hoje, mil reais de lançamento. Isso é preço fixo, estabelecido. Leilão, é quem paga mais. Foi o que aconteceu com o HSBC, quando o Bradesco adquiriu, pagou mais, fez uma oferta maior e captou. Agora, de novo, aparece o book building. O book building, além de ser a apresentação da empresa, ele chega a ser o preço previamente negociado com o mercado. Mas como é que se negocia previamente com o mercado? Eles fazem uma análise, eles verificam sobre as condições de oferta para chegar num preço condizente. Por exemplo, a Caixa Federal, quando foi lançar as ações da Petrobras, pensaram em cinco mil reais. Só que cinco mil ia pegar, na época, menos de 80% dos detentores de fundo de garantia. O 80% foi considerado um percentual baixo de aquisição. quando chegaram a três mil, pensaram, vai ser menos de 90% dos detentores de contas de fundo de garantia. E a Petrobras achou que, poxa, 90% é um percentual bom, mas poderia ser discriminado no mercado acreditando que era para, vamos dizer, uma camada mais alta da sociedade. Estou falando de 2002, quando os mil reais apresentavam cerca de cinco salários mínimos. então chegaram o valor de mil reais por coincidência, o valor fixo em debêntures. Esses mil iam pegar mais de 93% dos detentores de conta de fundo de garantia na caixa. Então, era um percentual que eles acreditaram que ia estar mais disponível aos pequenos investidores. Detalhes, eu não vi pequenos investidores comprando, primeiro por não conhecer, segundo por não querer arriscar, terceiro porque acreditavam que, olha, se é Petrobras, eu não confio. Entretanto, foi oferecido, foi disponibilizado. Então, book building, oferta por book building é essa. Eles analisam o que o mercado estaria disposto a pagar. Eu posso dar exemplo nos carros, o mesmo custo de um Honda é o custo de um Volkswagen. Por que os preços são tão diferentes? Porque o mercado está disposto a pagar mais caro no Honda. Enquanto que o Volkswagen, se for o mesmo preço, ninguém aceita, eles desdenhariam. Então, o mercado ditou o preço de um Honda e o preço de um Volkswagen. É quanto o mercado está disposto a pagar. Isso que seria o book building. Agora, vamos falar do inverso. Então, eu tenho que fazer oferta pública quando a empresa SA de capital aberta. Beleza. Existe oferta pública de aquisição. O OPA! É quando alguém quer comprar um grande volume de uma empresa. Ela quer ter a participação acionária em 1982. Desculpem, antes não tinham nascido, eu já era jovem. Então, o que aconteceu? Foi anunciado que a TVS do Silvio Santos adquiriu a TV Record, formando o SBT, Sistema Brasileiro Televisão. Nos jornais disseram, o Silvio Santos comprou a Record na surdina. Ele foi comprando as ações ordinárias através de corretoras, pelo seu próprio nome, Senor Abravanel, que ninguém sabia. Na época, existiam as ações ordinárias ao portador, ele foi adquirido tudo, e assim, chegou um dia, ele bateu na Record, e mostrou que é um novo dono, era o novo dono. Hoje é proibido fazer isso, hoje tem que fazer uma oferta pública, comunicar a público que deseja comprar um lote elevado de ações daquela empresa. Tem que ter intervenção de uma instituição, de uma corretora, de um banco de investimento, de uma distribuidora. Então, vejam que hoje, para proteger o investidor, ninguém pode adquirir uma empresa antes de comunicar ao público que está fazendo isso. Foi criado o mecanismo de tag-along, que, como nós falamos, protege o minoritário. Na época, não tinha isso, as ações da Record estencaram, porque veio o boato que o Silvio Santos ia fechar a emissora. Foram forçados a vender as ações em queda para o próprio Silvio Santos, que depois fez uma jogada junto com o Edir Macedo, mas aí são outros 500. Hoje, não. Depois foi criado esse mecanismo garantindo para os sócios minoritários que não tiveram o privilégio da compra inicial de poder vender ao grupo controlador, se for preferencial a 80%, se for ordinário, 100% do valor de mercado. Então, vejam que foi criado esse mecanismo para isso. não vou falar recentemente que é sacanagem, mas compradas pelo governo para poder ser revendida, para poder criar a telefônica. Então, saiu no jornal quem tivesse linha telefônica tinha ações da Telesp e CTBC. Todo mundo correu, fez a venda, isso foi uma operação de OPA, OPA, então foi uma oferta pública de aquisição. Eles fizeram três chamadas, quem teve as ações venderam, quem esperou para especular perdeu. Então, é dado um tempo para o OPA, um tempo suficiente para todos irem fazer a venda. Nesse caso, não funcionou o tag-along porque as pessoas abriram mão para tentar ganhar. Para vocês terem uma ideia, no início foi a 5 mil dólares que foi oferecido e chegou a 5 mil e 800 dólares. Quem vendeu bem, quem não vendeu virou mico, virou pó, virou elefante branco que a gente chama. Ok? Então, IPO é oferta pública de venda, tem que ser pública, OPA é oferta pública de compra, para adquirir uma empresa. Agora, vamos lá. Esse assunto aqui, pessoal, vocês vão ter que estar gravados porque será cobrado em qualquer situação. Vocês sabem que imposto de renda é um assunto delicado. Os clientes vão estar à mercê disso e, principalmente, nesse mercado de renda variável, o responsável por pagar imposto é o próprio investidor. Não é recolhido na fonte. Não é a empresa que faz. Então, vamos lá. Vamos recordar. Ações é a menor fração de uma empresa de sociedade anônima de capital aberto que faz sua venda na Bolsa. Derivativos são as opções de compra, opções de venda. Mercado a termo, mercado futuro, ok? Então, são os derivativos. Tem trade, compra e venda de ações no mesmo dia. Então, são três tipos de operações que se faz com os produtos aos títulos de mercado de capitais. Beleza? Bom, o responsável pelo recolhimento é o investidor. Ele tem até o último dia do mês subsequente. Ele recolhe através de DARF, Documento e Recadação Receitas. A qualidade é dele. Ok? perdas anteriores podem ser compensadas em outras ações. Então, vejam, ações, preços de ações. Eu comprei ações, desculpem, eu perdi dois mil reais, por exemplo. Ano que vem, daqui a dois anos, daqui a três anos, eu vendi ações e ganhei cinco mil. O que ocorre? Eu vou descontar desse lucro o meu preço. Sobre os cinco mil de lucro, vou dos dois mil da minha perda de capital, eu vou compensar no meu ganho de capital. Detalhe, ações compensam somente com ações. Derivativos, eu compenso somente em derivativos. Está claro, pessoal? É muito importante lembrar isso. Eu não compenso perda de derivativos nos ganhos de ações. Eu não compenso perdas de ações nos ganhos com derivativos. Imposto de renda, só duas alíquotas, como falei inicialmente. Ações e derivativos, 15% sobre os ganhos. Se for day trade, 20% sobre os ganhos. Luiz Gustavo, quer falar alguma coisa? É só adicionar na parte de compensação. Por favor. Para você poder compensar operações de ações somente com outras operações de ações, o tipo de operação tem que ser a mesma. Você só pode compensar operação de ação de day trade com outra operação de ação de day trade. Você não pode compensar com uma ação de ação de swing trade. Swing trade é aquela que você fica mais que um dia com a ação. Aquela que é day trade que você compra e vende no dia, como o nome diz, é o day trade. Então, você só pode compensar além ação com ação por tipo de operação. Isso é fácil você entender porque é por tipo de operação. Se vocês olharem a tela, vocês vão ver que a alíquota que se cobra em ação em operação de swing trade é diferente da alíquota que se cobra na operação de day trade. O que é um swing trade, Luiz Gustavo? Day trade é aquilo que a gente compra no dia e vende e vende no mesmo dia. Como eu gosto de fazer um paralelo, você não dorme com a ação. Swing trade é qualquer operação que não seja o day trade, ou seja, você dorme no mínimo um dia com a ação. Se você dorme mil dias com a ação ou um dia só, é um swing trade. Ou seja, é uma compra e venda de ação normal. É, é que assim, day trade não deixa de não ser normal. algo que é o não day trade. Day trade é o compra e venda no mesmo dia, eu não durmo com a ação. Beleza. Outra pergunta rapidinho desse assunto. Normalmente quando ao final do mês eu estou entendendo que tem que fazer o recolhimento do imposto de renda. As corretoras nos home brokers da vida, nos aplicativos, eles dão um relatório dizendo que você tem que recolher X ou eu, o investidor, é que faço tudo? Jorge? Elas fornecem sim, elas te dão o demonstrativo de negociação do mês. Por isso que é no último dia do mês subsequente. Elas pedem um prazo, geralmente, via de regra, dez dias, se alguém é de corretora pode me corrigir, por favor, se eu estou desatualizado, mas elas pedem, elas entregam até o décimo dia útil um relatório de negociação da corretora com você. Ok? Pode ser disponibilizado de forma virtual, de forma eletrônica, você tem o seu demonstrativo, você vai somar se você tiver mais de uma corretora e aí vai fazer o cálculo. Então, você tem até o último dia do mês subsequente da aferição de resultados para poder recolher o imposto, tá? É, exatamente, só complementando tem isso, assim, a corretora, ela te informa todas as operações que você fez e lá ela coloca o que que foi lucro e ganho, assim como vão ter todos os custos de corretagem, emolumentos, a conta do imposto devido, quanto tem que pagar, isso é responsabilidade do investidor. Então, o investidor, ele tem que saber o que que abate da conta, o que que não abate, o que que realmente é o meu lucro tributável, isso é responsabilidade do investidor, a corretora não te fala. Hoje em dia, com o Google, essas coisas é fácil descobrir, tá? Mas a conta especificamente do valor a ser pago, do valor tributável, isso é responsabilidade do investidor. Ok, obrigado. Beleza? Fique à vontade de tirar dúvidas, pessoal, nosso tempo hoje está bem tranquilo, tá? Vamos lá. Portanto, aproveitando, quem tem conta no Itaú, quem tiver conta no Itaú e quiser acessar o ambiente da corretora, ele tem o gerenciador de IR, que é uma ferramenta que tem custo, tem um custo mensal de R$50, você vai inserindo os seus ativos na carteira, vai colocando todas as informações e ele vai fazendo o cálculo para você, ele faz todos os relatórios, ele faz tudo para você apurar o IR corretamente se você quiser, não é uma obrigação da corretora, mas ela oferece esse serviço para o investidor ter todo o acesso, ter uma ferramenta para ele gerenciar tudo, é bem interessante que a corretora não tem a sua obrigação, a obrigação do investidor, mas ela tem a ferramenta que pode estar auxiliando desde que o investidor pague por fora, tem essa opção, quem quiser ver, não precisa nem contratar, mas ela explica como que funciona, é bem interessante. Tá, só complementar o que o Fábio disse, eu desconheci essa ferramenta do Itaú, não conheço, mas mesmo assim, cuidado, o Itaú pode te auxiliar a fazer essa conta, a receita, se achar que você fez a conta errada, não adianta depois você responder para a receita falando, olha, eu usei o aplicativo do Itaú, então reclama com o Itaú, a receita vai falar, a responsabilidade é sua, a responsabilidade do recolhimento é do investidor, você usou o Itaú, você usou a banca do José, da esquina para fazer a conta, o problema, desculpa a expressão, o problema é seu, é do investidor, só toma cuidado com isso, é uma ferramenta legal, é uma termina que não ajuda, fazer essa conta não é fácil, você precisa ter confiança nela, se fizer a conta errada do Itaú, você que vai responder por isso. Exato, é como imposto de renda anual, você pode estar na mão de um contador, mas a responsabilidade é sua, tá? Perfeito, beleza pessoal? Obrigado, Fábio, por ter lembrado desse auxílio do Itaú, ok? Então, mais alguma coisa, Luiz, Fábio, alguma dúvida a mais pessoal? Diga, beleza? Então, vamos lá, o Fábio até colocou já o endereço aqui da Itaú corretora, obrigado, viu? Para quem quiser, é interessante analisar, mas repetindo, a responsabilidade é do investidor. vamos lá, Luiz, você saiu, a sua tela está congelada aqui, me escuta? Pessoal, estão me escutando, eu que saio, ele? Está grande na tela, pelo menos para mim, não está aparecendo o material. está certo, Jorge, dá para te ouvir, te ver perfeitamente. Eu estou te ouvindo também, só foi para a tela inteira, eu também não estou enxergando mais os slides. O slide saiu. O slide saiu. Deixa eu colocar aqui. Quando eu não vou amolar, eu deixo no mudo e tiro a imagem. E quando alguma coisa que eu quiser dar uma amolagem, eu coloco o vídeo que aí você percebe. Curiosamente, também para mim, está na minha tela aqui, mas acho que para vocês não está na tela do slide. Exato, não está na tela que aparece um monte de gente, aparece em teoria todo mundo. Pois é. É curioso. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Para mim, todos vocês estão... Eu acho que eu vou... Acho não, não é certeza, não é algum problema aqui. Espera lá. Beleza. Voltou. Voltou aí, pessoal? Voltou. Opa, acho que é o sinal aqui que caiu, ficou intermitente. Perdão. Seria difícil, não é? Ô, Alan, bem-vindo. Boa noite, Alan. Vamos lá. Chegou, chegou bem no final aqui para nos prestigiar. Então, vamos lá. Pessoal, então, como foi... estava citado aqui, a gente perde, o que perder com ações, eu posso compensar ganho de ações, como o Gustavo falou, desde que seja na mesma natureza, day trade, perdas com day trade, no ganho de day trade, perdas no mercado à vista, eu costumo falar esse termo, tá, Luiz? perdas do mercado à vista, eu vou compensar nos ganhos de mercado à vista, ok? Bom, agora um detalhe, como é que a Receita Federal tem informação de quanto vai ser meu imposto de renda? Que eu posso omitir, né? Eu posso omitir. É recolhido pelas corretoras, na fonte, um percentual de imposto antecipado, que é carinhosamente apelidado de dedo duro. Ele vai distinguir quanto que foi o meu, as minhas operações para a Receita Federal. Nas ações, é recolhido 0,005% do valor de venda. Vamos pular a linha aqui. Se lembra o que eu falei da isenção de ações? No mercado à vista, eu tenho isenção se eu vender até R$ 20 mil de ações por mês, certo? Desde que seja CPF, seja pessoa física, ok? Então, se eu vender até R$ 20 mil, estou isento. Como é que a Receita sabe quanto que eu vendi? Ela vai pegar o valor de venda, a corretora vai pegar o meu valor de venda, recolher na fonte 0,005% e aí vai fazer uma guia, vai recolher em meu nome meu CPF para a Receita. 0,005% de R$ 20 mil é R$ 1,00, pessoal. Então, se no meu CPF tiver um recolhimento inferior a R$ 1,00, a Receita sabe, está isento. não aparece para eles a necessidade de uma DARF no meu CPF. Se for de R$ 1,01 ou até R$ 0,00, no caso de eu vender R$ 21 mil, a Receita vai saber, vai acusar que eu vendi mais que R$ 20 mil. Ela vai esperar a apuração para saber se eu tive lucro ou não e fazer o recolhimento de 15% sobre esse ganho. Então, vejam, é em cima da venda esse 0,005% chamado de dedo duro. Se eu comprei por R$ 1,00, foi aquelas ações da Luísa. Comprei por R$ 1,00, vendi por R$ 20 mil, ganhei R$ 19 mil. Estou isento, estou bonitão no pedaço. Se eu comprei por R$ 19,900 e vendi por R$ 20.100, ganhei R$ 200, eu vou ter que fazer o pagamento no mês seguinte, tá? Sobre... sobre o meu ganho sobre os R$ 200,00 recolhido em DARF até o último dia do mês subsequente, o último dia útil do mês subsequente, ok? Então, lembre-se, ontem, quando comecei o assunto, coloquei aquelas regras. Lembre-se dessa isenção somente pessoa física. Deem trade e derivativos, não tem isenção em nenhum caso. E quanto que é o valor de dedo duro? 1% do lucro. Então, a pessoa opera em day trade. A corretora faz a retenção de 1% do lucro na fonte e o investidor, ele, no mês seguinte, ele vai ter o demonstrativo de resultado. Quanto que ele comprou, por quanto ele vendeu, quanto foi recolhido na fonte, quais os valores de emolumentos, corretagem, e aí ele vai apurar o lucro e recolher. no caso de day trade, 20% sobre o ganho de capital sem isenção. Cuidado, não vão confundir ações com fundos de ações. Fundos de ações não têm essa isenção. Fundos de ações não têm dedo duro. Ok? E lembrando também a questão de swap. Swap é uma operação de garantia da qual simula renda fixa. É uma operação de troca de fluxo, troca de indexador. Nós vamos voltar a falar disso. Ok? Então, essa tabela aqui de imposto de renda para renda variável só tem duas alíquotas. Ou é 15% ou é 20%. Mas tem que tomar muito cuidado se foi ações derivativos ou day trade. Ok? Esse termo que foi utilizado aí, day trade, não dorme com as ações, como o Luiz Gustavo falou. Ficou no mínimo um dia, já é 15% é mercado à vista. Não tem OEF porque não é uma operação de financiamento, é uma operação de propriedade. Eu comprei uma partezinha de uma empresa, portanto, não tem OEF. Por exemplo, day trade, na venda de um dia, na venda do D0 ou em ações que eu comprei e vendi dentro do mês. Tranquilo, pessoal? Bom, o assunto de hoje está encerrado. Amanhã vamos ver sobre imóveis, que também é uma renda variável. Eu repito, vou estar aqui a partir das 18 horas para caso tenham dúvidas do assunto de hoje, caso tenham dúvidas de outros assuntos. Fiquem à vontade de entrar e me tirar dúvidas também. Luiz, Fábio, Alain, vocês querem dar um alô aqui? Sim, sim. Querem acrescentar algum comentário? Pessoal, se tiver alguma dúvida, estamos tempo bem tranquilo hoje, hein? Exatamente. Aproveitar que está com um pouquinho de tempo. Nesses slides mesmo, Jorge, não tem problema, pode deixar aí. Se vocês acertarem aqui, você tem a coluna que está falando do imposto de renda. O imposto de renda na day trade é 20% sobre o lucro, certo? E logo abaixo está esse 1% que você paga na fonte, que na verdade a própria corretora já recolhe. Só tentem para o seguinte detalhe, esse 1% retido não é que é um imposto a mais. O imposto devido pelo investidor é de 20%. Porém, 1% a corretora recolhe de antemão. é um adiantamento, digamos assim. Então, você, quando for pagar no último dia do mês subsequente, você pode, por exemplo, vamos dizer que você tem que pagar 10 mil reais de imposto de renda nas operações de day trade e a corretora já reteve 100 reais. Então, o DARF que você vai fazer lá na frente não é de 10 mil reais, é de 9.900 reais. Se você fizer 10 mil reais, a receita vai amar, ela não vai reclamar, tá? Aí você vai ter que pedir a devolução. Então, esse dedo duro não é um imposto a mais. É a operação também de mercado a vista também. Não é que é um imposto a mais, ele é apenas uma antecipação do imposto devido. Muito bem, bem colocado. Fala, Jorge, meu querido. Como é que você está? Ô, grande Alan, bem-vindo. Você está bem, meu nome. Graças a Deus, ótimo. E Curitiba, como está? Está frio, rapaz. Estou quase congelando aqui. Meu Deus. Estou bem, estou de manga curta aqui. Está frio, mas eu uso manga curta. Eu vou deixar aí para eles, para reforçar esse tema. Dan, eu vou deixar um material, na verdade, vou deixar uma questão para eles. no nosso chat lá, tá? É uma questão que vai ser justamente sobre esse recolhimento, sobre o que é via dedo duro e o que é ali devido via dar. Maravilha. Exatamente. E aí, eles já reforçam isso, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Tem alguém de Curitiba aí? Porque, na verdade, Curitiba já viu esse módulo aqui, né? Então, acho que eu não sei se tem alguém aí ou não. Não vai ter, né? Esse pessoal é de Brasília, São Paulo? Eu acho que está misturado aqui, Alain. Então, tá bom, era só isso mesmo. Um abraço aí para todo mundo, bons estudos, e sucesso, tá? muito obrigado. Aqui, a Karina falou que tem... A Karina é em Curitiba, Karina? A Karina, Daniela, Luísa, a Michele, opa! Curitiba inteiro aqui. Ó, o povo está aí, cara. Que bom, cara. Graças a Deus. Que maravilha. Que maravilha. pela participação, pessoal. Já virou o assunto, estão reforçando com a gente, já podem até me dar aula aqui. Muito obrigado. Então, pessoal, o Alan, então, vai colocar a questão aí, né? Ó, professor Alan, nota 10, Elisandra. Eu chego perto dos 8, Elisandra? Ô, Jorge, essa daí eu estou pagando, estou pagando para falar isso. Não precisa, pô. Eu já falei, eu, atrás de você, eu me sento um jegue, pô. Que modéstia. O Jorge é meu guru. Jamais. Você é um mestre no assunto, pô. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Estamos só esperando, o Alan vai colocar a... Coloquei lá, tá? Coloquei lá a questão, está disponível lá, vou colocar as alternativas já na sequência. Veja se todo mundo consegue enxergar. Ou se eu estou comendo só para você. Deixa eu ver lá. Obrigado, Elisandra responde. E você também a 10. Obrigado. Eu sou mais bonito que ele, mais velho. Achei que ia ter uma nota menor. Mais experiente, Jorge. É, mais experiente. Obrigado. Obrigado, super aula, show. Obrigado, olha, eu sei que posso melhorar, pessoal. Realmente, eu estou apanhando com esse equipamento aqui. Nossa. Minha câmera não está funcionando, notebook, ela falha bem nesse momento, naquele dia, ela apagou no intervalo. Então, eu estou me virando aqui, não achei o webcam, aqui em São Paulo não existe mais. O pessoal fala que não puder importar, o pessoal comprou de tudo, eu estou me virando com o celular, peço desculpas nas falhas que estou tendo aqui. Fala, Fabio. Você acredita, você estava falando ontem do Foca? Eu me lembrei dele esses dias atendendo o cliente. Pois é. É aquele que vai pela cabeça dos outros e a culpa é sua se errar, né? Aí é muito fácil. O meu cliente Foca, pessoal, aquele que eu falei, comprou ações, ele era conservador, e simplesmente achou-se, não é feito uma nada, de comprar ações, tirar todo o dinheiro da poupança, duzentos e poucos mil, não me lembro, duzentos e quarenta e poucos mil, e jogou em ações. Eu chamei de Foca, porque todo dia ele ia na minha mesa, ó, ó, não aguentava aquele ó, ó dele. Quando ele perdeu dinheiro, ele acusou o banco, quis mover um processo contra o banco, tive que ir lá no Procon, e provei que ele tinha assinado o termo, na época era o ciência de risco, hoje seria oposição ao API. Por isso que a gente tem que lembrar dessas formalidades para poder, né, se proteger, tá? Aqui o Alan colocou a questão para vocês, né, o investidor efetou compra, sete mil e quinhentas ações, beleza? Amanhã eu estou aqui mais cedo, podemos começar a aula resolvendo essa questão aqui, hein? Beleza? Eu quero a resposta amanhã, beleza? Exatamente sobre day trade, e impostos a serem pagos. Alguém quer finalizar com alguma coisa? Fábio, Luiz Gustavo? Tranquilo. Tranquilo, Luiz? Muito obrigado a todos aí, pessoal. Agradeço a atenção, peço desculpa pelas falhas, hoje não foi tanto quanto ontem, mas a internet tem esse problema, prazer estar aqui com vocês, amanhã, repito, estou aqui a partir das 18 horas, tá? Quando eu fecho a sala, cai para todo mundo, o Henrique já me chamou a atenção disso, então vou aguardar aqui, vocês copiarem essa questão do professor Alan, e se tiver alguma dúvida, estou à disposição, vou ser o último a sair, falou? Obrigado a todos, de coração, uma boa noite, fiquem com Deus. Fábio, obrigado, Luiz Gustavo, muito obrigado. Um despedido aqui, Jorge, um abraço a todos. Valeu. Alan, muito obrigado. Jorge, tudo de bom sucesso. Amém, amanhã também se volta. E aí, Obrigado.